Então vamos dar início à defesa da tese de doutorado da Santo de Nazaré Costa Monteiro. Eu tô com um rã-rã aqui na garganta. Primeiro quero agradecer a todos aí da banca. E, Sandra, você tem 50 minutos pra você fazer a sua apresentação. Então já vou passar a palavra pra você, você passa a sua apresentação e depois a gente dá os outros informes, dando a sequência. Então, boa sorte, Sandra. Boa tarde a todos. Eu vou começar a apresentação e já vou pedindo licença pra quebrar um pouquinho o protocolo, que eu vou colocar uma história de vida logo no início. Tá bom? Todos me ouvem bem? Todos estão me ouvindo bem? Sim, Sandra. Sim, Sandra. Estão ouvindo, Sandra. Ok. Tá bom. Então vamos lá. Então, o tema que foi proposto pra esse doutorado foi a demarcação de histomias. Boas práticas na assistência em estomaterapia. Puxa minha orientadora é o professor Ana Lúcia. Eu trago como motivação vivências que eu tive durante o curso de estomaterapia. Foi a primeira turma que teve lá na Universidade de Brasília. E no decorrer do doutorado eu tive dois casos interessantes que eu quero relatar aqui. Uma, esse primeiro caso aqui, foi um menino de nove meses, que teve uma obstrução intestinal. Foi operado de urgência, tá? E a colostomia dele ficou meio dobrada, assim. O orifício da, aliás, é uma ileustomia. Ficou um pouco rente a pele. E logo acima apareceu um... Desenvolveu uma fístula. O segundo caso é uma senhora de 79 anos, que por uma R encarcerada, que ela escondeu da família por um tempo, levou a fazer uma ileustomia. E o dia que eu recebi essa foto, eu também fiquei muito entristecida pelo tamanho da lesão. Imagina só a dor do que ela estava sentindo. Bem como o garotinho aqui também estava sentindo. Aqui é uma foto deles no pós-operatório, do Arthur, que eu vou falar o nome agora, e da dona Cléber. O que eles têm em comum? Os dois são meus parentes. Um é meu primo e outro é minha tia. Então, no decorrer do doutorado, eu vi a importância que a gente tem de um cuidado especializado, de um acompanhamento tanto do coloproctologista como do estomaterapeuta. Isso faz toda a diferença na vida da pessoa. E eu trago aqui uma pessoa que esteve presente na vida dos dois, acho que pode-se dizer assim que foi Deus que colocou no lugar. Professora Regina, que eu tive a grata... dela conhecer os dois pacientes que são meus parentes. O Arthur já teve a sorte de reverter, está muito bem. E minha tia, que aqui seria a minha prima, que está representando a minha tia. Minha tia, a papai do senhor, levou no início desse mês. O que eu quero trazer aqui é a importância que tem de você trabalhar nessa área, que muitos até não conhecem, o valor que tem do profissional nessa área de atuação, do coloproctologista, do enfermeiro de estomaterapeuta. Então, a gente vê no mundo que o câncer coloretal, ele tem uma incidência de novos casos, uma estimativa de novos casos. Essa estatística de 2020, da Globocam, ele ocupa de novos casos, ocupa o terceiro lugar. Mas, em relação à mortalidade, o câncer coloretal, ele alcança o segundo lugar. Então, a gente vê o tanto que é importante a gente estudar as doenças do intestino, sendo que a doença coloretal, ela é a mais prevalente. Na história de vida que eu trago, os dois não foram estomizados por câncer coloretal, mas é uma das outras causas que podem levar. Mas o câncer coloretal ainda é, sim, o carro-chefe de doenças que levam à confecção de uma estomia. É um assunto que não tem uma estatística muito definida, muito apurada, muito certinha. Mas, na América do Norte, a incidência ocorre em torno de 120 mil casos novos a cada ano. Nos Estados Unidos, 130 mil casos. E no Brasil, que não tem uma estatística bem apurada, há uma estimativa de 15 mil, né? Entretanto, existe na literatura que em países desenvolvidos vai ter um estomizado a cada mil habitantes. E nos países subdesenvolvidos, como é o nosso, o nosso Brasil, esse dado pode ser ainda maior. Interessante também falar que desses pacientes estomizados, 10 a 70% deles vão ter algum tipo de complicação. Dentre as estomias de eliminação, as mais comuns são essas duas que eu trago aqui, a ileustomia e a colostomia, sendo que a ileu tem uma produção de 600 ml de influente, né? Com uma saída suave. Ela pode ser temporária ou definitiva, ela pode ser final ou em alça. E a colostomia, as mais comuns são feitas no sigmoide e no transverso, sendo que no sigmoide, o efluente, ele sai semissólido e no transverso é mais líquido, né? Também pode ser temporário ou permanente. Então, aqui a gente vê um estoma muito bem feitinho, muito bem delimitado, que a gente entende que um estoma dessa forma ele provavelmente não vai dar problemas, né? Ao contrário do que as pessoas leigas que não têm muito acesso à informação em relação aos estomas, confecção da estomia é o procedimento que mais salvou vida no mundo, né? E a confecção da estomia faz parte de um tratamento. Se a pessoa tem um câncer coloretal, ela vai fazer a estomia, ela vai se fazer quimioterapia, radioterapia, então o estoma em si é a parte do tratamento. E geralmente ela é feita numa situação de urgência, né? Nos casos em que o paciente descobre de última hora que tem alguma coisa, tem obstrução intestinal e aí acaba sendo feita de urgência. Mas ela também é feita de forma eletiva, podendo ser temporária ou definitiva. e um dos marcos importantes para esse cuidado é a educação pré-operatória, educação pós-operatória e a demarcação, que é o que a gente vem defendendo nessa fase. Então, o paciente estomizado, ele enfrenta vários problemas, entre eles problemas físicos, problemas psicossociais, é uma mudança muito grande que a pessoa tem na vida, mudar todo o seu estilo de vida para poder conviver melhor com isso. Nós temos, então, o estomaterapeuta, que ele tem o cuidado especializado, ele consegue melhorar estudar alguns aspectos da vida do paciente, ensinando ele, vendo o que o paciente aprende, ver o que ele pode modificar ali. É um parceiro do paciente, né? E o paciente tem direito também, né? A gente sempre fala muito nisso, o paciente tem direito de ter uma estomia bem delimitada, bem feita, tá? E a WCN, ela vem trazendo, que é o órgão internacional de estomias, ele vem dizendo que a demarcação, ela já ganhou o nível de evidência B e na classe 1. O que quer dizer isso? Que os estudos já mostram que ela tem muito mais benefício, o ato de demarcar tem muito mais benefício do que malefício. Então, o que seria a demarcação, né? Justamente, é o delimitar uma área, a gente usa, geralmente, uma caneta, que vai permitir uma adequação boa do dispositivo, coletor, que vai, justamente, acolher os influentes. Existem pontos críticos desse abdômen que vão ser demarcados para que fique no local adequado. Geralmente, se coloca no cume da gordura infrabilical, dentro do corpo, do músculo reto abdominal, justamente para facilitar o autocuidado e fornecer uma base sólida de suporte para o equipamento coletor. E aí, vem alguns estudos falando sobre isso, né? Chu fez uma revisão sistemática com 2.109 pacientes e dividiu em dois grupos. E a conclusão que ela chegou, que os pacientes que foram demarcados, foi que diminuiu as complicações tanto precoces como tardias. Depois, Kim, em 2001, fez uma metanálise com 19 artigos, falando também a questão da demarcação e viu que a demarcação diminui a taxa de complicação, a deficiência do autocuidado e o aumento da melhora da qualidade de vida. Maidic fez um estudo descritivo junto com o Mequena, com 140 pacientes, que receberam a demarcação. Houve diferença significativa naqueles pacientes que foram demarcados pelo estomoterapeuta. Nesse estudo, foi demarcado pelo cirurgião coloretal, por um profissional treinado e pelo estomoterapeuta. O que foi mais significativo foi a demarcação pelo estomoterapeuta justamente por essa parceria que vai se formando com o acompanhamento do paciente. tem uma pesquisa clínica também feita por CAQI, com 116 pacientes, que o que foi que deu significativo entre cirurgia de emergência e a demarcação. Dentre esses fatores, o que foi mais significativo foi que o fato de demarcar é o único fator que reduz a taxa de complicação. Então, o que todos esses estudos vêm dizendo para a gente? que esse procedimento de demarcação teria que ser obrigatório nos ambientes clínicos, porque ele é favorável a uma melhor situação, a uma melhor condição. Então, para falar um pouco mais sobre isso, a gente vem trazendo três questionários. o OAI, que é um questionário, é um inventário de adaptação, a gente usou ele, adaptação à estomia, ele é compreendido por 23 perguntas e para analisar o quanto que esse paciente ficou adaptado. O CICS of Hope é um instrumento de qualidade de vida com 43 questionamentos que também vai ver como é que está a questão da qualidade de vida. e as diretrizes da WCN que foi aplicada com o que foi utilizada reforçam a questão da educação do paciente e da demarcação do local da estomia. Aqui a gente tem um estudo recente que mostra exatamente os passos da demarcação, que a gente precisa delimitar na parede abdominal, utilizando os pontos críticos e fazer essa demarcação com o paciente na posição deitada, sentada em pé justamente para ver as dobras, justamente para ver onde é que o equipamento vai sofrer influência de não grudar, de não colar. É mais demonstrativo esse aqui. Então, o que foi que a gente fez? A gente quis ver na literatura o que que tinha sobre a questão da demarcação do sítio da estomia e fizemos, então, uma revisão sistemática da literatura que foi publicada nessa revista aqui, na International Journal of Development Resist, agora, nesse ano de 2021, é a nossa publicação que pode ser acessada no link que eu deixei no final da tese. Então, na nossa pesquisa de campo, o que foi que a gente fez? A gente levantou a hipótese que pacientes que tiveram demarcação prévia do local da estomia apresentaram o menor risco de complicações ou os pacientes que tiveram demarcação prévia do local da estomia não vão diminuir o risco de apresentar as complicações? A nossa tese é que sim, se o paciente for demarcado, ele não vai apresentar a complicação. Então, a gente traz como objetivo geral avaliar a repercussão da demarcação prévia na adaptação depois operatória de pacientes com estomias intestinais. Como objetivos específicos, caracterizar os dados sociodemográficos dos pacientes e profissionais participantes da pesquisa verificar a opinião dos especialistas médicos e enfermeiros quanto às diretrizes da WCN a partir das evidências acerca de educação, demarcação e complicações afaliar a qualidade de vida por meio do City of Hope que é o questionário de qualidade de vida e também a questão da adaptação pelo questionário IOA 23 descrever as condições do estômago com ou sem demarcação e identificar a ocorrência de complicações. Então, como método a gente trouxe um trabalho em estudo quantitativo onde a gente avaliou 117 pacientes aplicando os questionários que acabei de falar e ainda mais o questionário adaptado de Meirelles que é justamente para ver as distâncias as medidas dos pontos críticos da demarcação e com os profissionais foram 63 enfermeiros 23 médicos aplicando-se o questionário das diretrizes da WACN com resultados em relação aos pacientes nós tivemos que a maioria foi de sexo masculino saiu do contexto aqui a faixa etária maior foi aquela de 50 a 60 o grau de instrução desculpa gente o grau de instrução que foi prevalente foi o ensino fundamental e a maioria e 57 que vale 48% eram casados o diagnóstico a maioria foi diagnosticado com adenocarcinoma de coli reto com 52% e a cirurgia mais realizada foi a colectomia ou a hemicolectomia com 57,26% quanto ao tipo de histomia a prevalência foi de colostomia com 73,5% com a temporalidade provisória e a gente sabe que isso daí é um dado não muito confiável porque vai depender de muita coisa a reversão daquele estoma vai depender de vários outros fatores que não só a causa que o levou o caráter da cirurgia a maioria foi eletiva com 68% e demarcados quem foram demarcados apenas 37 pacientes foram demarcados equivalendo 31,6% a protusão que foi mais prevalente foi a protusão acima do nível de 1,5 cm que abrangeu 50% dos pacientes não desliguei o celular professora é é parou aqui Ricardo beleza em relação a moradia desses pacientes desses 117 pacientes eu só trouxe esse gráfico para mostrar que houve uma distribuição bem homogênea desses pacientes aqui no Distrito Federal então teve pacientes de vários lugares das regiões administrativas com prevalência de Targatinga porque lá é um grande centro de reabilitação onde eles fazem o acompanhamento talvez isso tenha feito com que os pacientes aumentassem o número de acompanhamento nesse ambulatório onde foi feito a pesquisa então agora a gente entra nos resultados que vão levar o que a gente quer a questão da demarcação aqui a gente fez uma tabela que avalia as áreas críticas de localização contando com linha da cintura esteríaca depressão do umbigo cicatriz cirúrgica e rebordo postal a gente vê que quando a literatura traz que a demarcação ela tem que ser feita você contabilizando 5 centímetros do local desses pontos críticos ao local que vai ser feito o estômago e aqui você vê que tem tem um número grande de pacientes que ficou nesse intervalo de 11 a 15 centímetros que está muito fora do local adequado e teve muitos que ficaram nessa linha aqui do 0 a 5 que também é abaixo do que é recomendado então aqui a gente começa a ver que a gente pode ter problema mais lá na frente essa tabela aqui a tabela 4 ela mostra assim os pacientes que estavam inserir que tinham o estômago inserido no músculo reto abdominal e os que não tinham e se estavam inseridos tiveram complicação sim quais as complicações o que chama atenção aqui é que a lesão peristomal foi a mais prevalente mesmo daqueles pacientes com a inserção do estômago no músculo reto abdominal corretinho mas quem também não tinha também teve e a questão de que apenas 28% 28 pacientes não tiveram nenhum tipo de complicação então é um dado assim importante esse que a gente traz em relação a inserção do músculo reto abdominal aqui a gente traz a tabela 5 distribuição dos pacientes demarcados ou não relacionados aos complicações então nós tivemos 27 pacientes demarcados e nós tivemos 80 pacientes não demarcados desses 37 demarcados só 17 não tiveram nenhuma complicação em contrapartida 20 tiveram complicação porém os pacientes que não foram demarcados 69 tiveram complicação apenas os não tiveram nenhuma complicação então é um dado também que chama atenção e a gente tem que pensar muito nisso né sobre a questão da importância da demarcação apesar de ser um número pequeno e que esses aqui ainda apresentaram complicação mas é é um questionamento que a gente levanta também aqui em relação a protusão protusão do nível da pele então pacientes que tiveram a protusão abaixo do nível da pele tiveram complicações estomais e tiveram lesões perestomais então em todos os níveis a gente vê que teve complicação quando a gente fez uma análise univariada que juntou os questionários do IO23 e do questionário de qualidade de vida a gente viu que teve significância a significância que deu foi na subescala bem-estar espiritual entre o masculino e o feminino por que a gente viu isso porque a gente as mulheres tem uma tendência de procurar atividades coletivas principalmente na igreja coisa que é diferenciada do masculino então foi isso que a gente encontrou aqui nessa subescala espiritual que chamou atenção foi esse quesito quando a gente fez a mesma coisa mas pegando a questão utilizando a variável de solteiro e casado a gente viu também que teve um resultado significante visto que as pessoas casadas elas têm muito mais facilidade de se encontrar em outros grupos é a questão social então o grupo de casado eles têm grupos de confraternização grupo de realizar atividades em comum de igreja de lazer quanto que o solteiro ele tem mais dificuldade em relação aos profissionais a gente só trago rápido em breve só para lembrar que foram 46 desculpa 56 86 profissionais sendo 23 escola proctologistas 68 enfermeiros esses enfermeiros eles eram de clínica cirúrgica ou estômago terapeutas 60 mulheres que faziam parte do grupo 26 homens 25% era preceptor e 14 trabalhavam com pesquisa mas quem que demarcava no final de tudo isso apenas 10 enfermeiros e 17 médicos só esses que demarcaram então a gente teve aqui significância quando a gente relacionou demarcação com a categoria profissional os médicos demarcam mais do que enfermeiros e a gente também teve significância quando a gente fez a demarcação com o tempo de atuação né então o que que a gente fez de todo esse trabalho que a gente fez foram pegamos variáveis e fizemos análises univariáveis mas aí a gente ainda queria ver qual era a relação daquelas variáveis elas todas juntas né então o que que a gente fez pegamos os dados e submetemos a análise multivariada nessa análise essas variáveis elas foram avaliadas todas ao mesmo tempo foram aplicados dois testes a análise de correspondência múltipla e a análise hierárquica de cluster então aqui eu tenho um dentograma que eu vou tentar aproximar ele aqui para mostrar para vocês o dentograma nada mais é do que uma árvore de similaridade então o que que acontece ele vai juntando os indivíduos que tem alguma similaridade alguma coisa que é parecida que é igual então aqui a gente se a gente tirar aqui nessa nessa reta tirar essa linha a gente vai ver que ficaram dois um grupo aqui nessa região e outro outro grupão aqui só que a gente queria ver o que quais os indivíduos eram mais próximos aos outros então a gente tirando mais aqui a gente consegue ver que surgiram cinco clusters cinco clusters que são indivíduos que se agruparam por similaridade aqui a gente tem um gráfico de análise por correspondência múltipla certo esse gráfico representa isso então se a gente pegar aqui nesse eixo zero a gente vê que a esquerda a gente teve apenas um grupo que apresentou boa relação com a demarcação boa relação com a histomia quando a gente pega pra esquerda pra direita desculpa a gente vê apareceram quatro grupos que tem muita coisa em comum e um grupo que ficou um pouco mais distante mas a gente vai falar sobre ele então eu tenho o cluster um o cluster dois o três aqui bem mais distante o quarto e o quinto e a gente vai falar agora o que cada um desses tem de parecido no cluster um eu tenho 37 pacientes que teve a maioria eram solteiros e que aceitaram bem o estoma como parte do seu corpo esses pacientes eles foram demarcados eles têm uma boa qualidade de vida eles têm uma boa relação com o seu próprio estoma eles dormem bem e o bem estar físico geral é bom então eles têm uma boa adaptação eles têm controle da sua vida eles participam de atividades sociais pessoais eles vivem a vida como se nada tivesse acontecido porque aceita bem o estoma eles têm eles adaptaram bem ao estoma no cluster dois que estão à direita do meu gráfico lá eles não têm uma boa relação com o estoma então olha só como é diferente eles não foram demarcados eles fazem parte desse segundo cluster 27 pacientes que são casados divorciados e viúvos a estomia que eles confeccionaram foi colostomia e eles tiveram conclusão número 1 do nível da pele e o estoma ou seja aquela que está lá embaixo né provavelmente vão ter o que complicações qualidade de vida eles têm uma relação razoável né é boa mas não é tanto isso e os pontos anatômicos de demarcação são inadequados são diferentes do que a literatura traz pra gente como bom eles têm receio que a doença volte e em relação a adaptação é uma adaptação ruim eles têm medo que o equipamento coletor é evase cheire mal faça barulho e nesse grupo pelo menos uma complicação cada um deles tiveram no cluster 3 eu tenho apenas 3 pacientes é um cluster que se distanciou dos demais e eles se agrupam por similaridade esses 3 pacientes têm nível superior tiveram uma complicação que foi o prolapso ganharam 12 quilos a mais de peso depois que confeccionou a estomia eles não foram demarcados a qualidade de vida deles é razoável e o enfrentamento que eles têm é a questão da roupa porque com o equipamento o coletor é diferente a complicação ela chama atenção a roupa tem que adaptar mas é assim eles têm uma vida razoável não é de toda ruim no cluster 4 a gente tem 37 pacientes que foram ileostomizados não foram demarcados a qualidade de vida dele é ruim porque eles não têm uma boa relação com o estoma os pontos anatômicos demarcados lá para fazer o estoma foram inadequados e eles consideram sempre que eles vão ser pacientes em relação a adaptação é péssima eles queixam bastante o que foi significativo eles reclamam do odor diarreia vazamento da bolsa não participam de atividades recreativas sociais e eles tendem isolamento isso foram dados significativos pela análise multivariada no cluster 5 eu tenho 15 pacientes que o que destacou neles a depressão a ansiedade a fadiga o odor e a força física eles não foram também demarcados a qualidade de vida deles é extremamente ruim eles são extremamente insatisfeitos por pontos anatômicos demarcados foram inadequados e como eu falei eles tendem a isolamento eles não gostam o relacionamento pessoal social muito menos íntimo a adaptação deles é péssima então o que que a gente tira de conclusão do que a gente fez que a demarcação ainda é uma coisa que não está consolidada entre os profissionais de saúde infelizmente que os participantes não demarcados eles se mostram insatisfeitos com uma relação ruim extremamente insatisfeitos os aspectos negativos inerentes a localização adequada da histomia que eles trazem que eles sempre serão pacientes e que não acredita na readaptação e é uma coisa que a gente chega a concluir que a demarcação do local da histomia ela causa sim um impacto na adaptação e também na qualidade de vida de pessoas histomizadas pessoas com histomia intestinal como limitação desse trabalho a gente traz o tamanho da amostra o tipo de estudo porque estudos transversais eles têm limite eles são limitados o que seria melhor é estudo de segmentos justamente controlado randomizado para avaliar esse melhor cuidado melhor educação ver a questão acompanhar os resultados da demarcação que foi feita né então seria uma sugestão e acaba sendo uma limitação do nosso estudo aqui aqui algumas referências é agradecer a minha família e sem eles eu não teria terminado eu não quero chorar eu ainda quero responder as perguntas e agradecer muito 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 a minha banca que eu acho que essa banca foi top foi 10 que me acompanhou nesses últimos momentos e que não me deixou eu fico muito feliz que todos estejam aqui nesse momento de aprendizado nesse momento de melhoria de pesquisa e eu vou aguardar as perguntas de vocês muito obrigada eu peço desculpas porque eu estou com uma tosse muito enjoada eu vou eu vou conseguir eu vou dar continuidade isso aí essa tosse que eu não tenho no ambulatório não né como é que é doutor João você não tem ido ao ambulatório tem tem duas semanas que eu não vou eu até achei que eu parava com o covid de novo tanto que ficou mas não foi não doutor João foi não mas então vamos dar continuidade e vou falar logo direto vou passar a palavra para os membros externos e eu vou passar então para a professora Regina a doutora Regina fazer as considerações dela professora vocês podem entre a Sandra ver se já vai falando e ela vai respondendo ou se fica para o final fiquei à vontade então passo a palavra para a professora Regina professora Ana oi doutor eu não conheço a professora Regina eu só podia só fazer uma apresentação breve dela para a gente é verdade doutor João a professora Regina é da universidade quer falar professora Regina você mesmo primeiro boa tarde a todos mas a professora Regina eu quero agradecer muito a minha colega a escola terapeuta e de Belém eu vou deixar para ela fazer a apresentação por favor professora Regina então primeiramente eu quero saudar a todos é um prazer muito grata é uma honra estar aqui com vocês aprendendo com essa produção acadêmica dizer ao professor doutor João Batista tive a honra de conhecê-lo ainda lá pelo corredor do ambulatório não foi professora Ana Lúcia então já nos conhecemos na oportunidade em parceria com o curso de especialização que a professora Ana Lúcia coordena então dizer boa tarde a todos e é um prazer estar aqui e me sinto muito bem neste momento meus sentimentos a Sandra e dizer que nós estamos aqui em um momento muito difícil e a tese da Sandra para mim foi muito oportuna essa essa leitura esse aprendizado até para aliviar as questões que estamos vivenciando aqui não só familiar como na vida profissional em relação à pandemia com muitos casos positivos a cada dia aumentando com pessoas adoecendo é muito cruel mas enfim qual é o tempo que eu tenho professora Ana Lúcia eita minutos eita ouviu ok obrigada então vamos lá a querida doutoranda Santa de Nazaré Sandra boa tarde eu quero iniciar parabenizando a escolha desse tema é um tema que eu considero extremamente relevante para a nossa área do conhecimento não só da enfermagem mas da área da saúde e eu me organizei no sentido de já coloquei quero dizer para você que eu tive acesso a sua tese fiz todas as pontuações as recomendações para que posteriormente você possa apreciar com a professora Ana Lúcia e decidir se vão acatar ou recrutar essas orientações então eu peço só um tempo para eu localizar as minhas observações então eu não quero me deter em detalhes em relação a formatação que já estão aqui na tese eu quero sinalizar sinalizar algumas questões pontuais em relação a sua produção então tudo que está em amarelo na sua tese que eu já vou encaminhar após a conclusão desse momento para o seu e-mail e cópia para a professora Ana Lúcia eu coloquei em amarelo ok então para você vocês pensarem e tomarem a decisão mais acertada e em rosa são as minhas arguições então assim eu vou começar pela justificativa na sua justificativa que eu acredito que é um ponto muito importante onde o autor o doutorando ele se apresenta ele se mostra e mostra o seu interesse nessa produção eu penso que seria interessante que você também pudesse incluir a sua pesquisa então na sua na sua justificativa logo na página 16 você inseriu apenas que decidiu fazer uma revisão sistemática você concorda que faltou essa apresentar para o leitor a pesquisa que você desenvolveu página 16 final da justificativa último parágrafo seu microfone Sandra já poderia ir usando lá algumas coisas da pesquisa só a sugestão é que você apresente que também houve uma pesquisa de campo e que essa sua produção essa publicação ela faz parte da tese é isso? a sua o seu artigo publicado ela faz parte da sua tese é isso? é faz parte muito bem então vamos continuar só um minuto eu estou passando aqui pela revisão de literatura aqui a revisão a referência e eu vou chegar no método ok? ok então são questões que já estão aqui assinaladas já observei seu artigo publicado confesso que queria ter mais tempo para ter me debruçado em cada parágrafo detalhadamente mas a minha pergunta para você especificamente é em relação ao método gostaria de saber você apresenta um estudo transversal você já apontou mas eu gostaria de saber em relação primeiramente a população no estudo você apresenta uma população e que você é composta de 117 pessoas mas me causou uma certa dúvida que você não traz uma amostra aí eu gostaria de saber qual seria essa amostra você fez algum cálculo amostral como você chegou considerando que haviam 1.073 pessoas cadastradas e você chegou a 117 então o primeiro questionamento é esse você prefere anotar e responder na sequência pode ser já anotei tá bom obrigado então é essa questão a outra questão vou colocar no final desculpa porque coloquei no final a outra questão em relação a estou queimando meu tempo é porque eu não coloquei a parte eu coloquei no próprio material eu quero localizar em relação ao método também quero pontuar os procedimentos eu senti falta mesmo você falando em coleta de dados eu senti falta do procedimento em si desse método como você organizou para que você pudesse desenvolver essa coleta ok em relação ao método se eu encontrar lá no final a outra pergunta eu vou voltar a outra questão em relação aos seus resultados eu queria que você fosse a página 56 porque também eu fiquei com uma dúvida mas eu creio que pode ter sido um equívoco na hora especificamente da matemática na hora de destacar os resultados mas na tabela 5 você coloca a distribuição dos pacientes demarcados e pelo que eu entendi que foi bem relevante e pontual é o teu estudo sobre a demarcação então eu considero bem interessante quando você traz os dois instrumentos o instrumento o inventário de adaptação mais o Sist of Hope que são extremamente necessários e parabenizo por você aplicar conheço os dois instrumentos aplicamos aqui em Belém mas ainda não publicamos e o tempo já se passou mas eu fiquei muito feliz com isso entretanto você coloca que de ser 17 pessoas que foram a população do teu estudo 31,62% eles foram demarcados então isso está na tabela 5 entretanto logo abaixo sem complicação seriam 45,95 aí você aponta aqui 14,5 não sei se houve um equívoco então é só para vocês para chamar atenção em relação a essa tabela específica e o que me chamou atenção depois eu gostaria de contar até com a colaboração dos demais professores da banca mas o que eu compreendi com o teu resultado que dos 38 eu vou arredondar da 32% das pessoas que foram demarcadas isso significa com os teus resultados que a cada dois pacientes demarcados um terá complicação e outro não isso me chamou atenção foi essa a minha compreensão e dos 68,38 não demarcados é o que está aqui na tabela 5 me chamou atenção nos teus resultados que cada dez pacientes nove não terão complicação mesmo não demarcados eu fiz isso está detalhadamente aqui na tua no teu trabalho então o que eu eu considerei muito importante é justamente esse resultado e eu vou começar a de certa forma causar uma confusão na minha avaliação eu já vou para a conclusão eu penso que isso precisa estar bem claro na tua conclusão eu penso que isso precisa estar claro mas eu queria saber dessa tabela 5 se é isso realmente que eu compreendi e claro na conclusão você apresenta que isso é importante você traz mas eu penso que precisa ficar de certa forma mais objetiva para quem for atender gostei muito de você utilizar essas análises multivariadas e trazendo essa apresentação fazendo essa relação com todos os participantes agora eu queria uma outra pergunta na página 66 66 no penúltimo parágrafo você coloca assim 217 pacientes 80 com caráter eletivo isso você já apresentou anteriormente e logo abaixo você afirma desse 80 cirurgias eletivas só 37 tiveram seu estômago demarcado previamente então a minha pergunta é em relação a esses 117 pacientes ou a essas 80 cirurgias eletivas aqui no texto para mim ficou confuso se quem está se esses 80 pacientes aqui que você coloca não demarcados são esses 80 não demarcados eles foram de cirurgia eletiva para mim eu não consegui compreender ok se os 80 não demarcados eles foram esse grupo de cirurgia eletiva não consegui compreender pode responder a senhora ainda tem mais alguma pergunta sim ainda tenho então vamos lá eu respondo de uma vez só ok a outra questão é esse aqui na página 68 68 página 68 apesar do pequeno número 68 terceiro paráim apesar do pequeno número de pessoas demarcadas ficou evidente que as complicações acontecem em menor frequência nos pacientes que foram submetidos ao procedimento de demarcação tá isso é uma questão e lá embaixo na sequência você coloca dos pacientes 17 deles que estão fora do músculo reto abdominal 13 tiveram complicações quer dizer você vai seguindo então onde localizar esse resultado esses 17 pacientes fora do músculo reto abdominal abdominal então ele está lá naquela tabela anterior do músculo do reto abdominal ou aquela anterior tabela eu creio que é a 3 é a 4 a 4 a 5 então assim não é bem uma pergunta porque na hora da apresentação eu preciso voltar para a tabela então como é que a gente pode de certa forma deixar isso mais de forma mais objetiva e tem uma praticamente terminando aqui eu queria te ouvir em relação a isso você colocou na página 71 no último parágrafo em relação ao inventário então assim observou-se que os pacientes que não fizeram demarcação no local tem uma relação muito ruim com o próprio estômago eu quero ouvir de você Sandra como especialista em estomaterapia como doutorando você faz essa pesquisa e observa que os pacientes que não foram demarcados tem uma relação muito ruim com o seu próprio estômago entretanto na sequência na página 72 na questão de adaptação eles já tem um bom enfrentamento eles aceitam a estomia como parte do corpo então a minha pergunta é como você analisa a relação muito ruim com a sua própria estomia em pessoas não demarcadas eu não sou demarcada mas eu tenho uma relação muito ruim com a minha estomia em relação a adaptação e aceitar a estomia como parte do seu corpo essas pessoas que você afirma adaptação e aceitar a estomia como parte do seu corpo elas foram elas foram demarcadas ou não você pontuou em algum momento isso no trabalho quando tem uma boa adaptação como é que você vê essa relação eu me questionei em relação a isso pela experiência que você sabe eu já vivenciei com o pessoal com estomia então como é que eu posso ter uma relação ruim com a minha estomia tenho uma relação ruim não consigo olhar mas de certa forma eu estou adaptada e aceitar então eu gostaria que você como você consegue analisar essa questão eu penso que na minha opinião eu penso que isso é muito profundo uma análise qualitativa que demanda realmente a gente se debruçar para ver essa questão pontual isso é muito interessante esse recorte aí no teu trabalho essa questão é teste de conversão ok e na página estou terminando Sandra acho que eu já esgotei meu tempo 76 o que me chamou atenção chamou atenção que a maioria dos profissionais acredito que deve demarcar é o cirurgião coloproctologista e 15 enfermeiras estão na terapeuta eu pergunto para você como especialista e com foco na sua realidade na sua região existe algum fator específico que você atribui porque a maioria dos profissionais que participaram do estudo atribui ao coloproctologista e na conclusão a última pergunta 78 páginas já na primeira em relação à conclusão você coloca em suma os resultados do nosso estudo validam a demarcação prévia do local do estômago na adaptação tem impacto na adaptação e qualidade de vida da pessoa com estomia então aqui você considera um impacto positivo ou negativo se não está no seu na sua redação essa essa questão dessa demarcação prévia aí em relação à adaptação e qualidade de vida terminou acho que ela caiu voltou terminou meu tempo terminou meu tempo acho que a Sandra caiu a Sandra voltou ok terminou meu tempo pode falar pode falar professor terminou professora a senhora me ouve eu te ouço então em suma em suma é o principal não sei se você já notou se tiver alguma pergunta não estou me ouvindo está me ouvindo? está me ouvindo Sandra? Ricardo a gente não está ouvindo não oi? Sandra alô? ok Sandra clica duas vezes no fone de ouvido clica duas vezes no fone de ouvido agora foi ouvindo Sandra me ouve professora ok Sandra então assim as perguntas seriam eu não com 30 minutos eu teria muitas coisas para questionar que pode ficar para outro momento dizer que tinha muita coisa para discutir que eu penso que a defesa de uma tese de doutorado é justamente isso esse aprendizado e quando você apresenta esses dados a partir de uma pesquisa de campo associado à utilização do inventário de adaptação que eu creio que você apresentou utilizou não sei se é o segundo estudo que apresenta é utilizou em tempo real na realidade e você traz o City of Hope isso é um desafio que eu disse puxa tem várias teses de doutorado dentro desse trabalho da Sandra e eu penso que foi extremamente desafiador então gostaria de finalizar dizendo como foi para você na sua realidade utilizar todos esses esses formulários porque nós fizemos um estudo semelhante como você utilizou todos esses formulários dentro do tempo da tua realidade como você percebeu essas pessoas que responderam para você cada pessoa com estomia como foi apresentar utilizar o instrumento de inventário de adaptação que até é mais fácil mas o City of Hope é muito extenso então como foi para você e o tempo que eles ficaram quanto tempo você precisou para que eles pudessem responder todo esse material bom muito graças eu que agradeço vendo aqui na sequência né eu cheguei nos 117 pacientes por amostra por conveniência mesmo eu coloquei para fazer a coleta de dados em quatro meses né então eu comecei em fevereiro e terminei em junho eu mesmo fiz toda a coleta de dados nos cinco ambulatórios nos oito ambulatórios de atenção hostamizada aqui do Distrito Federal então quando acabou o período que eu estipulei para fazer aí resultou nesses pacientes aí por isso que foi por conveniência porque assim o total de pacientes que a gente tinha em 2018 cadastrado no sistema de saúde daqui do DF era em torno de mil e trinta e oito pacientes só que eu não conseguia pegar todos né porque isso é um dado juntando todas as regionais e a nossa pesquisa aconteceu só onde funcionava o ambulatório de coloproctologia então foram oito hospitais só e por isso que a gente chegou nesse número de pacientes é vou falar dessa aplicação do questionário como é que eu fiz eu recebi o paciente convidava ele para participar da pesquisa e eu avaliava o paciente eu avaliei todos esses abdômen eu conversava com eles eu tirava o equipamento coletor limpava via se estava adequado o corte da bolsa né da placa adesiva e nessa conversa eu já ia perguntando algumas coisas e pedia que ele participasse da minha pesquisa então foi mais ou menos isso e quando a gente saia dali que eu atendia a ele eu já começava a aplicar os questionários eu demorava em torno de 20 a 30 minutos porque realmente são questionários extensos né e tem pacientes que ainda tem muito muito tímido né então sempre eu levava aí para um lugar mais reservado para ele poder responder as perguntas os pacientes que foram demarcados nesse nesse trabalho foram 37 pacientes que saíram das cirurgias eletivas e as cirurgias eletivas foram 80 cirurgias eletivas que tiveram na urgência não houve a demarcação aqui no nosso trabalho não é é essa era uma outra pergunta né quando a senhora perguntou em relação acho que é a na página 68 que o paciente tem dificuldade de enfrentar a questão de ter um estômago né esse resultado saiu da análise univariada quando eu fiz a análise só do 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 City of Hope com o o com o inventário de adaptação então aí eu consigo ver apenas isso porque é uma análise muito mais simples é feito apenas um teste então o que saiu foi isso quando eu parto para a análise multivariada que ela é menos exigente eu consigo identificar nos clusters a similaridade de cada grupo e aí eu 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 venho para a análise multivariada achando que ela foi muito mais proveitosa no nosso trabalho achei que ela trouxe mais dados significativos nesse sentido assim de separar mesmo quem era o igual do igual o diferente do diferente então acho que a análise multivariada precisa realmente trabalhar mais um pouco em cima dela mas eu acho que ela traz um dado muito mais fidedigno e parecido com a nossa realidade lá na prática eu não sei se eu respondi sua pergunta professora muito bem e como foi para você trabalhar esses dois instrumentos já 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 finalizei é complicado trabalhar mas assim os outros professores estavam na minha banca com exceção da senhora e da professora Ana então foi uma sugestão da professora Rita ela falou assim você vai só na banca de qualificação você vai só ver se foi demarcado ou não você tem que comparar com alguma coisa você tem que medir a qualidade de vida e alguma outra coisa específica desse grupo então foi a partir da qualificação que surgiu essa demanda de aplicar os dois questionários e eu acho que ficou bom né então Sandra não vamos esgotar o tempo o nosso tempo já está terminando são 27 minutos eu sugiro também como eu vou ser repetitiva mas todas as observações estão no texto eu penso que é muito importante essa unidade dos termos na tua tese manter uma unidade dos termos como estomia ou estoma ou pessoa com estomia ou estomizado eu penso que é bem interessante esses descritores que você utiliza eu penso que você deverá encaminhar para uma revisão ortográfica do texto nós compreendemos que esse momento de entrega realmente demanda muito do doutorando principalmente em relação às referências que você utilizou e eu penso que na tua conclusão você precisa de certa forma ser mais objetiva você precisa ser mais objetiva no resultado porque você tem resultados que são verdadeiras pérolas a tua tese lá atrás resultados muito relevantes para a nossa prática clínica enquanto enfermeira estomoterapeuta para os nossos estudantes seja da graduação da pós-graduação para os profissionais que trabalhamos em consonância em sintonia e por isso precisa de uma objetividade em relação aos teus objetivos em relação ao teu método e a conclusão então eu penso que por hora é essa minha contribuição eu estou à disposição e muito feliz de estar aqui com todos vocês muito grata obrigada professora Regina obrigada são contribuições muito importantes anotando aqui tudo o que você falou só de falar eu já estou concordando já com um monte de coisa que realmente vai ter que rever e eu só tenho a agradecer a sua contribuição e dando hoje desculpa ele atacou o ouvido e dando continuidade primeiro eu quero agradecer ao professor Fábio e vou passar já a palavra para conceder me dando aquela continuidade de membros estériles vou passar então a palavra para o professor doutor Fábio Ferreira eu agradecer o convite para parabenizar a Sandra por estar terminando esse ciclo completando o doutorado depois de todo esse percurso que foi longo e uma pandemia no meio do caminho que dificultou para todo mundo agradecer o convite aqui na banca do professor João que é o padrinho da minha turma na graduação você prefere ir respondendo ou responder ao final você pode escolher eu posso ir respondendo na sequência tá bom vou começar pelo pelo resumo que o resumo é o lugar que você vai vender a sua sua tese aí para pessoas que lerem o que você escreveu para que traga a atenção do leitor e até para o próprio programa que a sua tese vai ser avaliada pela coordenação diária e então a gente começa pelo resumo acho que é bom já dar uma vender bem o peixe aí no resumo eu acho já te comecei até antes eu acho que você teve três fases aí na sua dissertação e você podia tanto nos métodos como nos resultados você separar eles acho que a revisão sistemática você joga dentro da introdução eu colocaria ela como um dos objetivos e ela seria uma dessas fases seria uma fase que é a revisão sistemática que até o artigo que você publicou a segunda fase é o estudo com os pacientes e a terceira fase é o estudo com os profissionais então eu separaria em três fases e descreveria a metodologia de cada uma dessas fases dentro dos métodos os resultados apresentaria os três separados e depois colocaria tudo numa discussão eu acho que ficaria mais mais organizado para quem está lendo e aquela parte que você colocou o onde você coloca o protocolo que você registrou aí você colocaria patentes então incluiria já a revisão sistemática aqui no abstract colocaria como uma escreveria dentro dos métodos e quando você coloca o estudo transversal descritivo exploratório com badidade quantitativa eu resumiria isso aqui e colocaria um estudo transversal analítico pronto precisa colocar tudo isso e já resumo e que você falou oito hospitais regionais mas aonde eu colocaria oito hospitais públicos do Distrito Federal o que falta aqui a seleção da amostra como é que você selecionou a amostra foi uma conveniência mas como é que foi essa conveniência como é que você selecionou esses pacientes como é que foi isso está desligado o microfone a seleção ocorreu por livre demanda eu ficava no atendimento lá do ambulatório então os pacientes que iam ao serviço eram esses pacientes que eram captados como amostra então pacientes consecutivos pacientes que foram ao consultório no dia que você estava na amostra isso então é uma morte conveniência de pacientes que foram ao consultório para atendimento no dia da consulta então assim eu quero clicar uma morte conveniência de pacientes que no dia do que o pesquisador estava você coloca eu coloco duas vezes que foram tantos profissionais tantos primeiros tantos mais tantos pacientes então eu coloco só uma vez acho que poderia colocar só no resultado o resultado e depois deixar um pouco mais claro os resultados que você fala motivo de estomia cadernomicação de colireto colostomia 86 aí que depois entendi que 73 digo assim que eram colostomias e os outros iliostomia né então deixar mais claro quanto ao tipo alguma coisa então 86 eram colostomia tantos eram provisórios que foram meio perdidos para ter um tratamento tá que o pior em caráter eleitivo 80 porém não foram demarcados não foram demarcados ficou meio perdido aqui tá quando você descreve os instrumentos que você colheu você quase não coloca aqui né você coloca só os valores da média e o padrão dos fatores de aceitação eu colocaria assim tanto o instrumento foi tanto no geral e a média em tal domínio no domínio tal, tal, tal tá o domínio dá o nome dele fala que o domínio tá pra ficar mais claro pra quem tá lendo vai ficar bem mais interessante pra você falar e outra coisa que você fala que surgiram resultados interessantes o que que seria interessante né eu acho que foi teve isso e isso inclui o valor e mostra o que que foi não interessante o que que é interessante né teve preço significativo é nisso tá aí coloca o valor coloca o P tá e também depois que fala que os funcionais foram unânimos né eu acho que o que que seria unânimo né 100% falou concordava com tudo na escola lá não é então dá escreve melhor tá e na conclusão você já vai direto nos objetivos e você responde seus objetivos tá bom tá bom eu gosto muito do modo de apresentação como que você fez na sua na sua na sua na sua apresentação oral né foi muito boa agora você fez apresentou de onde que você vê de onde que você está falando de onde que você está falando quem que é a Sandra por que que você chegou nisso eu acho que você colocou lá no meio dos justificativos eu acho que você podia colocar já na introdução tá você falar que quem que é você você pode até fazer uma sessão você faz uma apresentação antes da introdução vai fazer uma apresentação e fala eu sou isso e eu tenho e aqui estão meus conflitos de interesse também tá todo mundo tem conflitos de interesse então você fala de onde você está falando então eu sei eu acho que você ficaria bem bem interessante colocar essa apresentação lá eu gosto muito não é obrigatório mas é bem interessante quanto a organização eu eu acho que você poderia fazer com introdução depois referencial teórico depois indicativo hipótese objetivos e métricos tá para padronizar não sei como é que está o padrão aí da da ciência da saúde mas eu vou dar uma olhadinha no qual que é o padrão do programa para não ficar mas geralmente eu acho que eu tenho visto os docentes da saúde tem sido assim introdução aí tem respeito atuais fisicativo e hipótese objetivos e métricos e para frente tá é é quando eu tenho a introdução eu já tinha colocado essa parte aqui da apresentação ter cuidado com as siglas às vezes você coloca siglas que não estão na sua lista de siglas e você não especifica ela também na hora que você coloca a sigla tá então tem o Eras aqui que não está na lista e você deixar ela meio perdida aqui é tem uma hora que você fala aqui na página 14 você fala do Marelli Santos aí aí fala com referência 11 a 11 não é dele né no Brasil o assunto meu destaca uma discussão de Marelli Santos em 2001 aí você não referencia ele tá acho que falta referenciar ele aqui e tem alguns lugares que você coloca alguns conceitos alguns parágrafos não coloca referência então sempre coloca referência do que você fez tá é então a justificativa hipótese se colocou os pacientes que tiver a demarcação prévia lá na página 16 né se os pacientes que tiver a demarcação prévia do local de estômago não apresentaram complicação do local de estômago não está associada a alteração da frequência de frequência pós-operatórias e a outra hipótese está associada a alteração da frequência eu acho que você tem que ajustaria pra isso pra essas hipóteses como é que não tem ela diminua ou altera né para o objetivo geral você fala avaliar as repercussões da demarcação prévia na adaptação pós-operatória de pacientes de estômago intestinais então essas repercussões no que eu detalharia aqui nesse objetivo geral no que você quer avaliar a repercussão tá os objetivos específicos eu colocaria verificar a opinião do especialista médico primeiro com a segunda diretriz eu coloquei quantas recomendações comparar com as recomendações qual a a opinião deles qual as recomendações né é você colocar avaliar a qualidade de vida adaptação descrever as condições de estômago com o incêndio e identificar eu acho que você até o que eu senti um pouco de falta é que você podia trocar para comparar tá comparar a qualidade de vida e o inventário em quem fez demarcação prévia e quem não fez comparar a 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 o que o que o que algumas coisas você vai passar com a revisão autográfica também né que acho que antes da a dissertação mesmo não é melhor para dar gastar dinheiro só no final né revisão autográfica depois no final mas não esquece de fazer uma revisãozinha autográfica a revisão sistemática que eu já jogaria já como uma fase do seu estudo você não olhou literatura cinzenta né na revisão sistemática por que que você não chegou a olhar e não teve estudo está desligado sobre o microfone está desligado Sandra nós até olhamos a literatura cinzenta na revisão sistemática só que não achamos nada aí não achei interessante colocar já está aceito mas o revisor vai perguntar geralmente bate lá na revista e o cara fala se não vai você não vai procurar cinzenta não vai alterar público escolar ou tem greve o propósito está aqui já o propósito está em tese você falou também que não restringiu nada né aí você cunha o relato de caso tese dissertação congresso talvez você teve alguma dessas dessas exclusões aqui eu vi que não teve nenhum ensaio clínico né não teve não teve até nem como tem ensaio clínico você vai sortear como que vai marcar ou não bom então essa aqui é a parte que você colocou o protocolo da região sistemática eu jogaria lá patentes tá e deixaria e deixaria o tanto o apolo quanto o próspero aí jogaria o artigo publicado aí um método separei em três fases é colocar aqui como foi a amostragem tá você tem que explicar a sua amostragem como é que você fez essa amostragem a amostragem conveniência e ela vai entrar lá na limitação do seu estudo a amostra de conveniência entra na sua limitação tá tá o tamanho da amostra também que a Regina já pontuou se eu descrever quando foi o período de estudo tem que estar aqui no método tá uma coisa que eu tenho dúvida que vai aparecer lá na frente que você vai no cluster você coloca a adaptação foi boa a adaptação foi ruim ou não foi boa né qual foi o critério pra ser boa não foi boa ou foi ruim você quebrou você fez um ponto de corte pra definir isso é isso o senhor tá falando dos clusters é na hora que você fala no cluster tá aqui no método na hora da análise eu tenho que definir eu tenho que colocar no meu método como é que eu vou definir o que é bom o que é ruim o que é mais ou menos é quando aparece nos clusters o que foi a por similaridade né então é o senhor lembra como é o o City of Hope ele ele faz uma gradação de 0 a 10 isso então você fez um ponto de corte e falou assim acima de tanto é boa tanto pra baixo é ruim como é que foi feito sim como se fosse o meio ali 5 né então assim teve são 3 níveis né então você tem que definir aqui no seu no seu no método no método você tem que falar assim foi definido como bom a partir de tanto casoável de tanto a tanto e baixo a partir de tanto tá também definir o que que é complicação depois lá na frente eu vou ver quais são as complicações mas aqui no método você fala as complicações foram consideradas como complicações foi isso 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 e isso tudo que você está analisando você tem que explicar direitinho no método tá aí a parte que a Regina já comentou você já pode colocar aqui você descrever na coleta no seu método de coleta de dados né como foi feito quem fez entrevista qual o tempo que demorou com cada paciente cada pessoa que está sendo entrevistada você descreve aqui no método tá escrever aqui também na parte da estatística o teste normalidade que foi usado você descreve aqui na parte de estatística tá se eu definir também você mostra o cluster com as variáveis não tem nenhum momento que você fala com as suas variáveis para incluí-las e por que que eu incluí-las tá eu defini aqui vão ser analisados esses eu tenho que ter um referencial que eu estou colocando tá tem que ter um motivo para ter colocado pelas variáveis dentro do cluster como sendo coisas importantes tá você fez uma univariada e incluiu no cluster na sua análise multivariada que foi que foi interessante tá então define bem o que que você levou o que que definiu o que entrou dentro da multivariada tá tá já vamos para os resultados resultado essa figura aqui do mapa que eu acho desnecessário ela você colocou lá um gráfico uma uma tabela embaixo para ver se não fosse necessário não era só para olhar só para olhar mas já estava em cima lá que você colocou o método já tem um mapinha lá né então evita isso aqui é de revista primeiro evite pizza tá é é muito menos informativo que barra então usaria barra não usa 3D em nada 3D atrapalha tá se você olhar o Vicente Pires 3% e tá com o 12% e sei lá tudo parecido o grafé é para nada tem que olhar os números para ver alguma coisa aqui tá gráfico de pizza 3D então é muito ruim eu faria um gráfico de barra tá colocando fica muito melhor para a pessoa ver já dá um já olha direto evita isso não manda para ver se um gráfico 3D nem explícito nem 3D tá é agora tem umas coisas que você podia ter aproveitado mais a distância da demarcação a distância da área crítica né é que seria uma coisa importante não seria sim estava em posição adequada ou não você não comparou do demarcado e não demarcado em relação a distância comparou na verdade está no gráfico né está na tabela né eu acho que falta discutir um pouco mais é que na tabela aqui está assim a tabela 3 você coloca só a distância do total mas você não separou os grupos com que tinha demarcação prévia e não tinha né eu acho que você pode avaliar isso você teve alguma diferença fazer a demarcação prévia nisso tem tem então mostra tem muita coisa para mostrar aqui que você não mostrou eu vou te mostrar alguns exemplos aqui tabela 5 tá a tabela 5 se apresenta ela de um jeito eu tiraria esse eu colocaria só lá em cima na parte de cima vou de novo agora voltou sim tem tá 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 escutando né tô desculpando tá na tabela 5 como se não explorou bem esses dados aqui você tem 20 com 37 que não demarcaram e 80 que não demarcaram você apresenta em cima de um total então por exemplo teve 20 com complicação que são 54% e os não demarcados são 69 que dá 86,2% tá eu colocaria na porcentagem dentro do grupo demarca e não demarcados você podia ter feito um quadrado aqui eu fiz aqui duas diferenças duas diferenças 0,00047 teve muito mais complicação e teve uma foi demarcada tá então aqui você dá uma olhada em quem tem marcado ou demarcado e compara um grupo com o outro tá a mesma coisa no inventário no AIS tudo bem que você vai lá no clube você analisar né mas compara a média mediana deles aqui nessa tabela 6 você tem coisas que são paramétricas que são subsonomais e tem coisas que não são então aqui eu apresentaria como média dizia o padrão mediana e intervalo entre partidos tudo que você apresentar aqui eu apresentaria o mínimo o máximo mas não seria tão importante a amplitude mas a média dizia o padrão mediana intervalo entre partidos eu faria de todos tem coisa que é paramétrica tem coisa que não é tanto que você descreve aqui depois como paramétrico não paramétrico tipo o AI-23 não é então isso aí tem que ser mediana e intervalo entre partidos não tem que ser padrão interessante esse achado no sexo eu acho que tem diferença entre médico e enfermagem por que você considera essa diferença na verdade tem a ver com o estímulo das instituições do próprio profissional em procurar fazer uma técnica que é super simples para quem tem o conhecimento ela é simples não tem tecnologia nenhuma precisa de uma de uma fita métrica e uma caneta para poder fazer isso falta de estímulo falta de interesse acho que é educação educação sim estimular a pessoa isso às vezes ela não faz porque não quer porque não está não está treinada não está preparada não tem competência não cuidado com esses P de 0,00 que não existe é menor que o 001 troca eles para menor que o 001 eles têm alguma chance não é zero tá então o proxy 001 é menor que o 001 é na agora você joga na análise multivariada o que eu senti aqui na que você vai para o cluster é que você não mostra nada da 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 univariada desses parâmetros que você usou você podia colocar uma tabela antes comparando tudo é com univariado tá tendo tendo com demarcação sem demarcação aqui você está avaliando é aceitar é relação razoável boa o que seria a relação é aceitação ou é a qualidade de vida junto com a aceitação é como é acaba abrangendo tudo isso aí é a relação com o que ele tem de cuidado com o próprio estômago né você tem que você tem que definir bem o que você definiu como relação boa tá na que você manda para a revista você tem que definir bem o que eu defini como relação razoável relação boa relação não boa tá é e eu faria uma univariada comparando-se as relações né com cada um dessas coisas que você colocou escolaridade complicação tá colocar tudo numa tabelinha antes depois e para a multivariada na discussão se tinha falta de você discutir mas você vai apresentando tem muita coisa aqui que é mais resultado do que discussão eu colocaria essas coisas você está descrevendo que tem você coloca está apresentado abaixo né eu colocaria o textozinho que você ficou na discussão e a tabela embaixo em cima explicando a tabela tá e a discussão mesmo fazer em cima do da literatura tá o meu achado foi esse a literatura tem isso tá e o meu achado é diferente da literatura por isso por isso tá qual que é eu começo falando eu mostrei o que foi que eu mostrei de importante numa estuda aqui eu mostrei isso o que é importante no começo da discussão e depois você vai comparando tudo que você viu com a literatura tá o que for resultado mesmo você joga lá pra dentro do resultado mesmo escrevendo seus resultados explicando melhor você fala que houve 89 isso aqui é mais resultado tá parte estatística pesa essas coisas nada vai na discussão essa aqui a discussão é a que você viu e a que literatura tem tá então aumentaria mais essa discussão avaliando com o que a literatura que eu disse tá tirar esses espetudos isso aqui tudo joga lá pra o resultado tá aí você pode até descrever melhor seus resultados lá e lá na na conclusão acho que é a conclusão o limite falta colocar agora a tipo de amostra né na conclusão na conclusão você a limitação passaria não pra conclusão a limitação final da da discussão tá na conclusão e na conclusão responderiam um por um aqueles seus objetivos tá daria uma sintetizada respondendo cada um de seus objetivos em geral e específico tá bom tá bom parabéns pela dissertação obrigado pelo convite acho que a questão aqui é só de organizar e aproveitar mais seus dados tem muitos dados aqui que você não aproveitou com certeza professor muito obrigado eu acho que vocês tem que achar um pouquinho para mim professor Fábio muito obrigado pelas suas considerações são muito pontuais muito importantes e eu notei aqui que eu tenho as anotações aqui da banca e eu tenho coisas que já tinha falado eu gostei de fazer essa em três fases foram muito boas obrigada mesmo professora muito obrigada então vamos dar continuidade doutor João saiu doutor João doutor João doutor João eu estou aqui eu tinha desligado só a câmera e o e o o áudio para não dar interferência mas eu estou aqui então passa a palavra para o doutor João para fazer as considerações dele só que você tem que desligar seu um pouquinho pronto acho que estava dando interferência aqui mesmo doutor João então muito obrigado por estar aqui conosco e eu passo as palavras para o senhor agora fazer as suas as suas as suas as suas passando professora Ana eu só vou ter uma dúvida qual é o tempo que realmente eu tenho 30 minutos doutor João mas é 30 para mim está tranquilo está tranquilo porque agora que vai dar quatro horas e nós temos essa sala até 18 horas pode ficar tranquilo vai ter tempo não mas eu eu queria só eu acho que eu acho que é 30 para ele e 30 para responder dá uma isso é mas o forno não foi usado antes aí ficou mais tranquilo está dentro do braço está ótimo então eu começo por agradecer o convite para estar nessa banca de doutorado junto com pessoas tão qualificadas realmente uma honra e a gente poder participar de uma banca acho que é uma das atividades mais importantes da universidade quando a gente se discute para um pouco para discutir sobre pesquisa eu é impressionante a gente estar vivendo esse momento tão difícil bancas virtuais geralmente tem as dificuldades de conexão a última banca que eu participei foi tão complicado eu estava com dificuldades com a minha conexão professores um professor em Ribeirão Preto outro em Campinas estão sempre difíceis mas está indo bem eu começo por cumprimentar a candidata ao título de doutor enfermeira Sandra e cumprimentar a orientadora professora Ana Lúcia como eu vou ficando mais para o final aí eu vou lembrar um professor antigo final professor meu amigo que falava isso é que vão apanhar laranja apanhar laranja as pessoas vão pegando as laranjas nos galhos mais baixos depois vão sobrando só aquelas que ficam lá mas fica mais difícil apanhar essas laranjas então os comentários dos colegas que me antecederam da professora Regina e do professor Fábio já já respondeu muitos questionamentos que eu tenho eu vou evitar repetir é lembrar que o professor Fábio graduou em 1994 eu já estou velho e aí enfermeira Sandra você tem a sorte de ter um velho na sua banca quem velho vai ficar mais condescendente diz que quando eu era muito mais jovem eu era muito mais enjoado que tem banca agora não já são com essas 82 bancas de conclusão de curso de pós-graduação e considerando todas as bancas as outras de concurso que são 130 e poucas bancas então a gente vai ficando mais tranquilo mas tem coisas muito interessantes que eu vou comentar aqui do trabalho em si o trabalho é bem interessante e eu já tinha pontuado que o trabalho tem três fases realmente e o Fábio o professor Fábio já colocou isso muito bem aí eu acho que não precisa eu repetir eu começo também pelo resumo do seu trabalho e aí eu fiz uma anotação que no resumo tem nove vezes a palavra pacientes aliás são oito pacientes e uma paciente no singular e no tese até a introdução são 35 vezes a palavra paciente e pacientes e pacientes e aí eu parei de contar por que que eu parei de contar é que eu sei que vai dar mais de 100 palavras pacientes então você deveria eliminar todos pessoa com estoma pessoa estomizada sujeitos indivíduos tira essas palavras pacientes nós falamos muito de pacientes que acostumamos e não achamos outra palavra mas é uma palavra que no trabalho escrito não deve constar algumas revistas médicas não aceitam essa palavra principalmente as revistas da área de geriatria eu lembro de trabalhos de orientada minha que todos os revisores pedem por favor retirar essa palavra paciente e colocar outras palavras então eu aproveito para chamar atenção substituir essas palavras pacientes a outra você usa muitos artigos indefinidos desnecessários agora eu vou lembrar o orientador da professora Ana Lúcia ele pegou uma tese e falou 140 artigos indefinidos desnecessários eram 151 artigos indefinidos no total 140 e poucos desnecessários tem muitos aí que são desnecessários aí nesse resumo eu anotei algumas outras coisas e eu já vou perguntar assim ah estômagos estavam inseridos no músculo reto abdominal inseridos no músculo reto abdominal eu achei que isso se repete na tese é eu acho que os estômagos passaram através do músculo que deve ser o correto e eu fiquei na dúvida é fácil eu examinar no abdômen do paciente e saber se o estômago passou pelo músculo mesmo isso é fácil aí se você concordar a gente vai fazer um diálogo que fica mais proveitoso acho que está sem áudio já quer que ela vai respondendo então já é melhor né eu acho que sim se ela concordar então doutor joão na prática a gente consegue pautar o músculo reto abdominal e perceber se o se o estômago passa através dele né dá pra fazer isso eu acho que dá sim na maioria das vezes mas pode ser difícil isso vai depender do biotipo da morfologia eu acho que é possível sim eu eles consideram que eu sou um dos melhores examinadores de abdômen né eu já sou velho né tenho mais de 40 anos de prática médica né cirurgia de abdômen mas isso pode não ser tão fácil às vezes dependendo do biotipo do paciente aí eu acho que o professor já deu uma boa estrutura eu fiquei é muito difícil de ver os seus resultados aí nesse resumo bem difícil eu acho que você poderia é criar uma nova maneira de escrever esses resultados né quer dizer eu acho que está muito misturado eu poderia por exemplo vou começar dar um exemplo pra você que se pode melhorar isso aí participaram dos estudos 117 pacientes com estômago intestinal 63 enfermeiros 23 médicos médicos coletrofologistas aí fala tantos eram homens eu acho que a gente podia deixar isso assim um pouquinho mais enxuto mais claro mais matemático esses resultados aí tem esse negócio que estava sublinhado aí que o professor Fábio já falou e pá resultados interessantes tudo é interessante até o que não é interessante é interessante pra gente saber que não é interessante então acho que não cabe aí né aí eu tenho uma pergunta interrogação mais em cima um pouquinho observou-se desvio padrão e média a média é uma medida de tendência central desvio padrão é uma de dispersão não é isso? aí eu vou perguntar agora antes de responder quem é que fez essa análise estatística você mesmo? não professor quem fez foi estatístico e quem é o estatístico? é um que eu já trabalho com ele desde o mestrado chama Maíco assim porque eu acho interessante eu vou falar isso mais adiante mais adiante mas geralmente ele põe a média primeiro pra depois colocar o desvio padrão aí eu tenho aqui na maioria das vezes está assim mas aqui apareceu primeiro vem o desvio padrão depois vem a média por que que é isso? foi você que inventou isso? foi acho que foi eu na escrita mesmo foi eu mesmo foi então padroniza põe média desvio padrão como estão como aparece em todos os artigos tá é a ordem né? é e quanto comediana intervalo interquartil a mediana também é uma medida de tendência central intervalo interquartil vai mostrar dispersão acho que o professor Pablo já tinha falado disso aí na na sua introdução é você começa dizendo que o estômago salvou vidas em todo mundo aí tem uma referência tá? aí depois você faz um texto aí que não tem referência então isso é tudo você é a referência tá certo? aí eu marquei duas palavras aqui pra analisar é incontinência anal ou incontinência fetal? como é que se analisa isso? eu e a professora já discutimos isso professor o senhor pode repetir a pergunta? o senhor usa o termo incontinência anal ou incontinência fetal? anal por quê? porque quem tá incontinente é o ânus né? não as fezes então por que o senhor usa incontinência urinária? o senhor usa incontinência fisical? ah eu acho que isso é questão de denominação mesmo né? não o certo é incontinência fecal já tá bem decidido por um colo para colo é porque se não seria incontinência fisical e quando eu falo incontinência verbal seria incontinência bocal e é para fezes líquidas sólidas e gasosas a outra palavra que aparece que me causou espécie gangrena de furnier que vai estar lá na frente também gangrena de furnier só tem indicação para estômago se o paciente for incontinente então pode tirar gangrena de furnier pode tirar incontinência né? é porque então fala assim olha a gente realiza é estômago a maior autoridade nesse tema em Brasil no Brasil é o Omar Férez um dos maiores no mundo exatamente eu participei de uma banca com ele recentemente ele corrigiu isso que não tem indicação ou então você coloca em pacientes com gangrena de furnier e perfuração do récord porque só tem 12 de casão se o paciente é incontinente ou se tiver perfuração do récord entendi aí lá na sua vai descendo aí um pouquinho o que é recuperação aprimorada após a cirurgia o que seria a recuperação aprimorada o paciente entre parênteses colocou rehensit recover after surgery doutor eras foi um programa realizado por esse autor cujo o objetivo era acompanhar o paciente o tempo todo fazia junto com ele a educação pré-operatória demarcação a educação pós-operatória tudo junto eu estou perguntando é porque que escreveu o que se chama como aceleração da recuperação pós-operatória aceleração da recuperação pós-operatória ou abreviação que em inglês é rehensit recover after surgery isso é chamado na Europa sim no Brasil é chamado acerto e nos Estados Unidos são vários programas que são todos chamados fast track esse então depois que eu não entendi o que que você colocou como recuperação aprimorada aprimorada esse programa é chamado abreviação da recuperação eu era acho que foi a tradução é um programa europeu acho que foi a tradução é mas ele já está traduzido né que na realidade o eras é o conjunto de medidas que eu utilizo no pré-operatório no trans-operatório e no pós-operatório para melhorar a recuperação no pré-operatório inclui hoje melhorar o estado nutricional inclui melhorar o estado físico do doente que hoje quando é doente idoso eu utilizo fisioterapeuta preparador físico aí tem um componente muito importante que você citou que é a quantidade de informação que é dada para o paciente ele tem que entender todas as informações como será a operação com todos esses procedimentos aí inclui internar o doente o mais próximo possível da operação todas as informações que ele recebe ao ser internado diminuir o tempo de jejum pré-operatório então a gente fala assim olha quando você fez análise dos hospitais brasileiros mesmo os privados de alta qualidade como o Einstein chegou a ser a conclusão que o doente fica de 18 a 20 horas em jejum isso os transformam em diabéticos tipo 2 então a gente fala reduzir o máximo o jejum o tempo de jejum pré-operatório então a gente dá aquela solução de absorção rápida duas a três horas antes da operação depois no intra-operatório diminuir a quantidade de líquidos depois usar adreno só em última circunstância remover a zona nozogástica ou orogástica dentro da sala de operação e no pós-operatório aquele monte de medida alimentação mais precoce possível fazia com que o paciente saia da cama o mais precoce possível deambulação fisioterapia então é esse conjunto de medidas que chama o ERAS tudo isso e isso chama na nossa língua ficou abreviação ou aceleração da resposta pós-operatório em 2014 eu organizei um congresso em Brasília junto com o professor Paulo e a doutora Ana Lucia até participou desse congresso com a gente uma das conferências do congresso foi como acelerar a recuperação pós-operatória que foi dada pelo doutor Emmanuel Thierry francês e bom você gosta muito da palavra devido devidamente essa palavra pode ter três sentidos né tem tido pode ser o que eu estou devendo pode ser uma conjunção devido a o aluno foi reprovado devido a ao número de faltas ou pode ser um adjetivo que qualifica quando eu entrei aqui nesta sala eu entrei pelo acesso devido então há um abuso dessa palavra como o erro incorreto de cirurgia tá eu vou te dar o exemplo tem vários locais e eu anotei isso então aí na página ainda da primeira página da introdução tá escrito assim o conteúdo pode incluir acho que eu quarto parágrafo as consequências da recepção intestinal possível impacto do estômago relacionamento sexualidade atividade gradiária curso clínico previsto após a cirurgia não é após a operação ou após o tratamento cirúrgico e fundamento dos cuidados equipamentos coletores adjuvantes aí eu fiquei na dúvida ficou confusa adjuvantes tá bem essa palavra adjuvantes sim são os produtos que a gente usa também para para o tratamento da histomia assim que auxiliam no o equipamento adjuvante adjuvar significa auxiliar ou aumentar por exemplo o termo mais usado é quimioterapia adjuvante fique aqui no terapia adjuvante que o tratamento principal não é a quimioterapia no caso seria o tratamento cirúrgico remoção cirúrgica será que sem não seria melhor botar outra palavra sim complementar alguma coisa sim e parece que o coletor adjuvou o estômago fica meio confuso então só para como se usa muito tempo cirurgia como se não de operação de procedimento cirúrgico só para lembrar a cirurgia é um ramo da medicina que trata de uma determinada maneira os procedimentos envolvidos são chamados procedimentos cirúrgicos operações só porque a gente pode até falar isso como sinônimo e os ingleses usam muito isso surgery como sinônimo de cirurgia então só que na língua portuguesa não então é bom em uma tese você separar isso bem então o mais correto seria operação ou procedimento cirúrgico isso tudo agora você pode usar cirurgia de urgência pode porque cirurgia de urgência já é uma área de atuação da cirurgia hoje como cirurgia abdominal está correta cirurgia do aparelho digestivo cirurgia coloretal cirurgia torácica o referencial teórico a única coisa que eu marquei no referencial teórico foi aqui no segundo parábola entretanto em média de 10 a 70% na média é um número exato então se varia de tanto a tanto não é média entendi aí no último parábola você disse que o estômago é utilizado como forma de tratamento para uma ampla variedade de doenças aí você também tem que lembrar o seguinte eu sou purista da língua a gente não trata doença a gente trata a pessoa é claro que a gente fala o tratamento do câncer mas na hora de escrever na tese num artigo não deve ser escrito assim ó página 20 indicação aí apareceu colostomia terminal de Hartmann esse cirurgião chama Henri Hartmann ele é um francês o nome dele tem um N a mais no final tá faltou então né é Hartmann e a colostomia deveria ser a Hartmann a moda de Hartmann a moda não de Hartmann acraseado tá com acento grave e acraseado é na realidade parece que não existe né é o A com acento grave porque na realidade é para denotar que é uma crase traz ao encontro de Washington a própria proposição agora a gangrena de Fourier tá certo é gangrena de Fourier mas a colostomia é a Hartmann eu tô lá na iliostomia de alça né que isso é um termo não utilizado iliostomia em alça em alça aí no nome do cron tem um trema em cima do O tá tá é que a gente tirou isso quando tá escrevendo mas que na tese é bom preservar como é o nome de uma pessoa aí eu vou pra já para às vezes o Humberto bom eu comecei falando no método eu tinha notado que o professor Fábio já corrigiu né eu tinha circulado os regionais e colocado públicos primeiro porque nem todos são regionais esse consultório de barras não é considerado um hospital regional então oito hospitais públicos aí acho que você já já aceitou isso você tem que dar uma definida pra mim você tá usando aqui o histomia ou histomia duas coisas né usei as duas coisas mas acho que a gente vai padronizar histomia tá bom acho que a professora Regina tinha falado disso sim acho que é importante padronizar a professora Ana já tinha me falado também aí nessa população de estudo eu queria fazer uma coisa pra você que você vai orientar muito na pós-graduação agora a partir daí o que que é inclusão critério de inclusão e critério de exclusão a gente só exclui o que está incluído o que não está incluído não precisa excluir se eu falo assim ó eu estou incluindo nesse estudo pacientes com estomas intestinais então não foi incluído estoma urinária então não precisa excluir entendi ah então não tem por que escrever excluir estoma urinária porque não foi incluído agora descreve isso aqui um pouquinho melhor agora quem foi incluído tem as pessoas com estoma tem os profissionais então foram incluídos para mim você colocou as pessoas com estoma com idade acima de 18 anos significa que se tiver 100 anos pode entrar 100 anos de idade pode entrar eu gosto de escrever qual é o paciente mais velho que foi incluído você deixou acima de 18 anos para dizer que não tem limite e não inclui o 18 você sabe você falou que tem que ter mais de 18 anos é até pela responsabilidade termo de não mas eu estou entendendo o seguinte se foi mais de 18 tem que ser a partir de 19 então eu acho que quer dizer que inclui até a partir de 18 mas você escreveu mais de 18 aí depois não vou olhar a tabela se tem alguém com 18 anos a outra coisa acho que o professor Fábio falou bastante disso acho que o seu método precisa ser um pouco mais detalhado porque o método é a base da ciência né sim ciência você pega nós temos quatro conhecimentos fundamentais o conhecimento filosófico tem razão conhecimento conhecimento popular senso comum o conhecimento religioso fé e o conhecimento científico o método eu tenho que escrever bem o método eu acho que tem algumas lacunas no método que acho que já foram bem apontadas tanto pela professora Regina quanto pelo professor Fábio então acho que não precisa eu repetir mas eu gostaria de falar um pouco da estatística quando você escreve assim os dados sócio-demográficos foram analisados por estatística descritivas e os críticos por agrupamento de similaridade procedeu-se uma análise de variança de tal eu gosto que descreva assim olha os dados não paramétricos foram apresentados como como que foram apresentados mediano intervalo interquartil os paramétricos média dizia o padrão os dados nominais valores absolutos e percentagens qual o teste foi usado para cada coisa o teste principal foi usado para que é bom dizer isso vamos para os resultados a tabela mais bonita do seu trabalho é a 1 e aí na tabela parece que tem que entre com 18 anos então tem que corrigir lá do método que lá você falou que é mais de 18 então teria que ser 19 para cima é que na faixa de 18 a 40 pode ser que não tenha nenhum de 18 anos mas é só que é preciso de ter esse cuidado na descrição aí eu acho que os pacientes eram todos do sexo não do gênero eu acho eu tenho certeza só que esse é um assunto que aí você consulta a professora Dirce da enfermagem que ela vai falar que eu estou certo porque os seus pacientes eram sexo masculino ou sexo feminino biologicamente aí essa figura que aparece ali a figura 4 distribuição de acordo com a moradia dos participantes então aí nessa aí eu entendi que tem os médicos e os enfermeiros também estão nessa distribuição mas parece que não não então você tem que colocar que é dos participantes com histomia eu adoro uma pizza mas não gosto para comer para comer sobretudo se for quatro queijos portuguesa margarita cinco queijos que na minha cidade tem isso é uma delícia porque eu sou mineiro agora essa pizza eu só queria reforçar o que o professor falou ela não serve para nada pizza se for para mostrar a população de três países talvez ela sirva que sempre números muito grandes mas nesse caso aqui não barra né é barra e o título da figura também né área de mostradia dos participantes com histoma tira paciente então vai para participante com histoma a sua tabela dois me gera algumas dúvidas eu sou cirurgião né a gente fala assim olha variáveis diagnóstico adenocarcinoma de colo bom adenocarcinoma de colo é doença inflamatória eu entendo que provavelmente é do intestino né então tem que colocar megacolon chagásico agora abdômen agudo é uma palavra genérica porque pode ser um tumor obstrutivo pode ser um adenocarcinoma obstrutivo sim pode ser um abdômen perfurativo por um corpo estranho então será que não é possível descrever isso não porque ficou um número grande quando tem uma dor 20 pessoas tem tem que olhar é melhor colocar mais claro o mesmo modo trauma esses traumas se escreveu a etiologia projetiu por arma de fogo parece que esse projetiu por arma de fogo projetiu perfuração por arma branca e apropelamento aí acho que é trauma contuso aí você está falando é talvez não sei se dá para ter mais informação sobre esses pacientes sobre esses traumas porque parece que o interessante é essa é a perfuração intestinal era a explosão do colo aí nas operações realizadas você escreveu colectomia barra m colectomia por que você escreveu assim foi um dado que eu tirei da ficha dele né né então dá para separar porque meio que a palavra m colectomia está fora de moda tá m colectomia está fora de moda já não nos disse mais é só colectomia então talvez você colocar só colectomias no plural você tem colectomia à direita colectomia à direita estendida colectomia à esquerda colectomia subtotal e a sigmoidectomia é uma colectomia segmentar mas aí tudo bem e aí não combina laporotomia exploradora porque aí você está falando de acesso abdominal se eles não foram operados por vídeo todos foram operados por laparotomia então fica uma coisa diferente né você está falando de tipo de recepções misturado com tipo de acesso aí você dá uma olhada se você pode melhorar isso aí tá aí eu vou falar da sua tabela 5 que é uma das tabelas mais importantes porque você falou você está procurando saber se é importante fazer demarcação de estômago aí essa tabela ela é algo confusa o correto é uma tabela distribuição duas pessoas com testomia de acordo com a demarcação ou não aí você por aí é dois grupos o demarcado e o não demarcado fica muito mais fácil de entender aí eu tive uma dificuldade grande de saber agora parece que eu cheguei ao consenso que os pacientes demarcados tiveram 17% de complicação e os não demarcados tiveram 58% mas isso não é tão claro assim a gente tem que fazer um exercício para para achar isso então talvez como por ser uma das tabelas mais importantes do seu trabalho é lá ao invés de escrever sim ou não lá em cima você escreve lá qual é o grupo demarcado e qual o não demarcado e cria uma terceira coluna para colocar o valor DP tem que ter uma análise estatística isso aí o valor de P 17% aliás 20 doentes que dá 17% 69% dá 58% qual é o valor de P na análise estatística já aí eu pulei para a tabela 9 tá tabela 9 essa tabela também tem o mesmo problema da da outra tabela amputação de reto mais colectomia mais hemicolectomia eu acho que quando você escreve a amputação do dano perenal do reto ela já implica em ter uma colectomia né você não tira só o reto ela já tem um nome a operação de maios eu acho que não precisa escrever mais colectomia né e aí do mesmo modo tem estômago higiênico mais laparotomia mais recepção aí nós estamos com o mesmo problema misturando acesso a Sandra caiu? ou ela só desligou a câmera? só desliguei a câmera tá bom então é essa tabela 9 você pode dar uma melhorada também né é é arrumar ó cadê a tabela de análise but variável? a tabela de análise não a gente aliás univariada a univariada não a de multivariada tá no final da tese aí eu queria saber quais foram os dados quais as variáveis que foram selecionadas pra entrar na LASM e variável essas foram aquelas que deram significância na análise de univariável ou incluiu também as variáveis de relevância clínica a idade entrou? a idade entrou e não foi significativa mas eu não descrevi né porque a idade é um fator importante né parece que as pessoas mais vividas elas têm um grau de exigência diferente dos menos vividos a discussão do seu trabalho eu acho que eu concordo com as observações que foram feitas porque tem hora que é repetição de resultados então você podia discutir melhor o que significam seus resultados olha ali bem como diz o professor Maurício Gomes Pereira eu vou fazer uma coisa aqui que eu descobri que eu tinha mudado o computador e a bateria do meu computador está querendo acabar era só um minutinho aí resolvido estou ouvindo professor eu estou acabando na discussão do seu trabalho eu estava falando o professor Maurício fala assim olha na introdução eu tenho que saber o que por que para que no método como 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 foi feito nos resultados o que foi encontrado e na discussão o que significam encontrar e aí essa conclusão tem muita ilação nela então eu acho que você deveria ficar um pouco mais atento ao que você propôs estudar e responder aos seus objetivos ok e essa limitação do estudo eu tiraria ela da conclusão e colocaria no final da discussão eu acho que você fez um trabalho muito importante depois dessa defesa da colocação a pessoa diferente mas parece que é uma colocação óbvia né é claro que amanhã eu serei diferente de hoje é claro que hoje eu sou diferente de ontem né então mas depois que a gente defende uma tese vem aqui em público as pessoas falam essas coisas pra você eu sou um pouco mais hoje a gente é muito mais informal nas defesas né na época que eu fiz pós-graduação tinha que chamar a banca de vossa excelência a banca me chamava de vossa senhoria isso acabou que bom a Ana assistiu meu concurso de titular agora recentemente foi o ano passado aí não sei se a Ana notou que toda a banca me chamava de vossa senhoria aí eu tinha que chamar a banca de vossa excelência que a banca é uspiana né a USP ainda usa isso né chamar de vossa excelência lá tu presa de beca né se você estivesse defendendo isso lá na faculdade de medicina da USP você teria a banca também é de beca a federal do Ceará ainda é assim também eu vou lá nas bancas lá a gente coloca beca se você for aprovado depois tem que colocar pelerine agora como é que faz isso virtualmente eu não sei né acho que não sei como é que eles vão fazer mas eu queria mais uma vez agradecer esse momento de estar com vocês num país com tantas dificuldades a gente para pelo menos umas 3 4 horas de vez em quando vão discutir um pouco de pesquisa de ciência isso é um privilégio para poucos parabéns para você eu tenho uma série de anotações na sua tese que eu fiz como vai passar por uma correção ortográfica são algumas coisas que precisam ser corrigidas porque ela vai ficar no repositório né institucional que todo mundo vai ler e vai utilizar o seu trabalho como referência é preciso dar uma uma boa organizada no resumo porque 90% das pessoas só leem o resumo só leem o resumo e o resumo como se diz é a gente lê o resumo para ver se vai a pena ler o trabalho então eu termino aqui a minha argüição e agradeço muito mais uma vez pelo convite está discutindo um tema tão importante como esse e está aqui numa banca com pessoas tão qualificadas muito obrigado e parabéns para você mais uma vez nós que agradecemos professor muito obrigado eu vou chamar a minha doutor João muito obrigada muito importante olha eu tive até um áudio português aqui obrigada mesmo e conseguiu nós vamos acatar é só abrir a boca e a professora Ana Beatriz eu gostaria de passar a palavra para ela ela está como suplente mas a professora Beatriz ela eu gostaria que ela mencionasse aí as considerações vai com a palavra professora Beatriz obrigada vocês desculpem eu tive que ficar com a câmera desligada porque meu celular acabou a bateria e eu tive que carregar mas eu queria agradecer a presença de estar aqui contribuindo nesse trabalho a gente sabe que a caminhada é árdua para a conclusão de um estudo em doutorado e em especial a gente sabe o quanto foi dificultoso para a santa como o doutor João falou que os frutos eles vão sendo colhidos então eles já foram colhidos e em especial foram todos colhidos pela pessoa que me antecedeu que foi um dos membros que ocupa uma cadeira da academia brasileira brasileira de letras o doutor João que muito nos honra com essa cadeira que ocupa nessa academia e faz justo ao que nos deu uma aula aqui nesse momento eu não tenho assim eu fiz uma série de considerações eu acho que nesse caminhar a Sandra e a Ana Lúcia já tem conhecimento de algumas pontuações que eu coloquei a respeito do trabalho e em especial já foi citado eu acho que a parte do método precisa ser mais bem elaborada realmente no sentido dos procedimentos para apresentar o corpo e a da discussão em especial eu me lembro que eu fiz uma ressalva na questão dos profissionais para ressaltar realmente a importância do treinamento dos profissionais da importância da estomoterapia na formação da importância para o SUS esse cuidado na assistência da pessoa estomizada então seriam contribuições importantes que talvez você pudesse estar agregando aí ao final do estudo nas suas conclusões trazendo uma elaboração também uma discussão dessa parte dos profissionais dentro da tese com referenciais inclusive e uma das coisas que eu preciso colocar e que eu não observei mas certamente esse trabalho ele foi aprovado pelo comitê de ética como eu sou bioeticista e sou do de comitê de ética e é um trabalho muito hercúleo estarmos sempre debruçados em cima dos projetos para fazer a aprovação eu vi que você coloca três pareceres consubstanciados na primeira página mas não pôs a aprovação de nenhum deles então é importante que não traga o parecer consubstanciado você pôs só a primeira página eu sei que um tem 11 um é da FPEX outro é da EFS e outro é do Instituto Hospital de Base você colocar a aprovação pelo CEP porque é isso que consta quando a gente está trabalhando com seres humanos então essa seria uma questão importante para você anexar ao seu material né e gostaria assim de parabenizar a professora Ana Lúcia e você pela condição do trabalho colocar à disposição que for necessário nesse nessa finalização e desejar e agradecer e desejar a você sucesso né obrigada professora Ana Lúcia eu que agradeço aí agora continuando aqui tem aquela parte que a gente pede para retirar não é as pessoas tem que ser assim ainda né professora da prisão e então eu vou pedir para que aí ficar só a banca para a gente poder fazer a não 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 eu que levo vocês para a sala de liberação ah é Ricardo ótimo só um instantinho que eu tenho que montar ela de novo é mesmo eu esqueci que o Ricardo ah que coisa boa melhor rapidinho peraí E aí eu Ah, então essa aqui já é a sala normal. Cadê a Sandra? Ah, já está aqui. Ana Lúcia, faz favor. Sim. E clima a sua tela um pouquinho na sua direção. Assim? Sim, para ficar bonita na foto. Ah, você vai fazer foto? Não, então espera. Ih, botou toda essa pecada. Está linda. Eu estou com essa tosse agora, estou parecendo um pimentão. Ana, o Ricardo passou uma receita para você lá, depois olha no chat. Está muito amol, já vi. Eu acho que eu vou acabar, viu? Porque essa coisa está difícil, viu? Já tem uma semana, então aí está complicado. Sim. Então a gente pode chamar... Ah, a Sandra já está aqui. Então a gente já pode anunciar que optou. Sandra, parabéns para você. E a banca decidiu, optou pela aprovação. Então, eu quero agradecer a todos e eu estou muito feliz também. Porque foi uma caminhada que não pode ficar nem falando muito, porque senão a gente começa a chorar. Mas foi aprovada, Sandra. Com a palavra. Todos me ouvem? Ah, sim. É repetitivo, mas eu preciso falar que há 18 anos, quando eu vim para cá, o meu objetivo maior é fazer doutorado. A gente passa por muitos perrengues, uma hora a gente acerta, outra hora erra, mas eu acho que faz parte da caminhada. E eu tive a grata surpresa de encontrar pessoas maravilhosas. Professora Ana, professora Bia. No início da minha caminhada de enfermeira, professora Regina. E nesse decorrer aí do tempo, professor Fábio, professor João, eu só tenho a agradecer. Gratidão pela vida de vocês, gratidão por tudo que vocês fizeram. Eu sei que vocês sabem todo esse trâmite que a gente passa até chegar nesse dia. Então eu tenho só a agradecer e louvar pela vida de vocês. Muito obrigada. Eu só... Eu posso... Eu estava gravando ainda, Ricardo? Eu tenho que tirar uma fotografia aí. Ah, então deixa eu arrumar aqui. Quem sabe tirar uma fotografia aí? O print da tela, Fábio? Você que sabe fazer isso. Ou a Bia? A Beatriz é boa. A Ana Beatriz. A Ana Beatriz, você vai me permitir fazer uma correção? Pois não. Brasília realmente tem duas academias, tá? Existe a Brasiliense e a de Letras de Brasília. Eu sou da de Letras de Brasília. Não a da Brasiliense. É porque senão ele faz uma... Isso vai ficar gravado às vezes e ele nem corrigiu, né? Eu vi depois o erro. Desculpe, doutor João. Mas eu sei que o senhor ocupa a 36ª cadeia. Você esteve lá na minha posse. Muito obrigado por fazer essa referência. Então, tá certo. É um orgulho para nós, doutor João. Obrigada, doutor João. Muito obrigada. Eu aprendi muito. E obrigada, professora Regina. Foi muito boa. As suas contribuições foram muito boas. E, professor Fábio, olha, eu tenho nem falado para agradecer o seu apoio, a sua compreensão. E muito grata mesmo. Eu fico muito grata ao senhor. E obrigada, professora Beatriz, por estar nos apoiando também, nessa caminhada. E eu queria só fazer um comentário aqui. Eu estou gravando, mas acho que não tem problema, não. Com tanta coisa aí que falou de museu, de ortografia, de português, na verdade, essa peça não foi corrigida ainda. Aconteceram tantas coisas. Eu falei, gente, só faltava isso. A outra professora de português foi diagnosticada com os tumores de tideróide. Aí desistiu. Aí arrumou outra. Aí, quando foi em novembro, a outra foi arrumada de Natal, pegar as coisas lá, caiu da cadeira, fraturou o pé, foi para a UTI. Ficou a terceira professora de português. Agora foi outra tijuda que ela entregou. Então, assim, eu peço mil desculpas. A gente passou por tanta coisa que agora é só rindo mesmo. Agora está passando, mas, assim, eu acho que um pouco dessa rouquidão, um pouco desse, até estresse. Mas, graças a Deus que a gente está, até que o Senhor tenha nos ajudado. E eu só tenho a agradecer. Fico muito grata mesmo. Obrigada mesmo. Quero agradecer aqui os familiares da Sandra. Agradecer aos presentes. E agradecer a todos vocês. Obrigada mesmo. Que o Senhor abençoe a cada um, as suas famílias. E que possamos continuar com os nossos trabalhos, com as nossas pesquisas. E aí, eu estava falando com a Sandra ontem à noite, que esse estudo dela tem condições de fazer uns recortes, fazer umas publicações boas. Tem muitas que estão precisando de aprimorar, dar uma melhorada, dar uma mais, vai sair, se Deus quiser. Obrigada, gente. E aí, quem quiser falar, acho que ainda tem um tempinho ainda. Agora que é 5h12, ainda posso falar. Professora? Oi? Ah, o professor quer falar. Diga, professor. Não, era só uma observação. Se todas as professoras que iam corrigir aparecem com algum problema, é melhor não contar para a próxima, porque senão ela não vai falar. Não vou fazer isso, não vou desistir. A Ana está sem microfone. Realmente, essa coisa do português me deixou. Realmente, eu tenho que rezar mais. Foi difícil, foi tenso. Então, professora, eu gostaria de me manifestar dizendo que eu estou... muito orgulhosa. Eu tomei a iniciativa de compartilhar só o título da tese de Sandra para os professores da Universidade do Estado do Pará, todos encaminhando parabéns e sucesso, boa apresentação. Então, é um motivo de orgulho para todos nós. e dizer muita saúde para vocês todos, professores, saúde para a Sandra e sua família, doutora Sandra Nazaré Costa Monteiro. Eu queria pedir a permissão da presidente da banca, a professora Malúcia, para... não sei se é possível que a família aqui presente pudesse ligar sua câmera. eu não sei porquê. Se nós tivéssemos em tempo real, na universidade, a família estaria lá, todos tiraríamos fotos, seriam abraços. Então, que nós pudéssemos, nesse momento, fazer esse registro, porque é histórico, não só para nós, aqui da Universidade do Estado do Pará, como uma egressa do ensino de graduação, que para nós é muito importante. A nossa Escola de Enfermagem Magalhães Barata, ela já tem 77 anos, é a escola mais antiga da região norte, faz parte da Universidade do Estado do Pará. Então, essa defesa da tese da Sandra Monteiro, para nós, tem extremo significado, é imersa em relevância, comprovando o desenvolvimento, o empenho profissional da Sandra, junto a essa produção, encaminhada pela professora Malúcia. Nossa gratidão, professora Malúcia, a todos os professores aqui presentes, e um especial abraço à família da Sandra, que nesses quatro anos, sim, foi parceira nessa parte. O quanto é importante essa participação. E aqui em Belém do Pará, muitas provoadas, uma chuva torrencial, ok? Obrigada, abraço a todos. Sua família quer abrir, Sandra? Quer entrar? A família sentiu ali. Nossa, Sandra. Será o Álvaro? Álvaro 2, meu filho. O Álvaro, o filho, está ali. Parabéns para vocês. Você quer falar? A Andressa também. A Andressa filha. Eu estou vendo no chat a Andressa filha, né? Quer falar uma palavrinha, Senna? Liga o microfone. Liga o microfone. Liga o microfone. Liga o microfone. Não estou ouvindo. Não estou ouvindo. Eles estão só com o áudio. Ah, tá. Acho que eles não entraram com o microfone, né? Não foi permitido. É, ela está entrando pelo celular. Mas, é. A Andressa a gente não conseguiu ver, mas parabéns para a família. E a gente sabe que é um momento. Vamos brindar. A professora Regina é que gosta de brindar. Faltou um coquetel, né, doutor Jó? Ó, com água mesmo. É com água mesmo. Eu fiquei sem copo aqui. Quem tirou a foto? Foi o Ricardo? Eu tirei. Eu tirei uma outra palavra. Eu fiz milhares. Eu vou tirar ali. Ah, tirou a gente? Ah, então tá. Eu fiz milhares. Então, vou esperar. Vou esperar a foto. Ó, se eu quiser... Tiraram a foto? Então, me manda a foto. Eu vou pedir permissão que eu sou muito ativo nas redes sociais. Eu vou botar nas redes sociais, tá? Pode, professora Regina. Ó, essa foto tem que ser escolher uma que eu fiquei bonita. Porque se não, ficou bonita. Porque eu não sabe tirar, viu, Regina? Porque se não, se não, não tá aprovado. Então tá. Aí a gente pode encerrar, já? Pode encerrar, professora? Sim. Eu ia olhar o título, não ia? Ah, já. Você desejou pelo título, Sandra? Não. Demarcação, a gente também teve para assinar, aqui, algumas práticas na assistência. Pode. Não? Essas práticas... Eu acho que eu tinha que deixar então a demarcação de estomias intestinais. Oi? Você já está ouvindo? Eu estou falando. Se a gente pode deixar só a demarcação de estomias intestinais? Posso falar, professora? Pode, pode. Eu penso que só a demarcação de estomias intestinais não sinaliza, não expressa a relevância do trabalho. Entendeu? É muito importante. Professora, eu concordo com a senhora também. Eu tinha olhado o objetivo... Acho que pode ser repercussões na vida do professor. Eu acho que é alguma coisa, sim, em suas repercussões, na adaptação pós-operatória, uma coisa que eu tenho que fazer, né? Remarcação de estomas intestinais e... Repercussões... O objetivo geral é isso, né? Repercussões, Impacto... Impacto na adaptação pós-operatória. Eu vou compartilhar aqui de novo, tá? Pode ser? Eu ampliei a tela. Agora aqui fica até a melhor imagem, porque eu coloquei tela cheia e reduzi aqui na lateral o chat. O chat... Como é que é a doura, Filipe? Tá compartilhando? Sim. Tá. Então, aqui, eu vou editar. Aí, eles estão meio intestinal. Repercussões... Adaptação... Na qualidade de vida. E aí... É isso? Não, 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 aquele objetivo? É. Eu? Mas eu acho que tá faltando sujeito também, né? É isso que eu ia falar, das pessoas, né? Com estomias. Isso. No pós-operatório, as pessoas com estomias, né? Tá ficando plural, sim? Eu acho que eu poderia colocar impacto da demarcação prévia na adaptação pós-operatória de pessoas com estomias intestinais. Ótimo. Posso, peraí, impacto... Eu vou tirar esse plural tudo, deixar sem plural, porque eu acho que tem... A demarcação... Professora Regina, essa demarcação é da estomia ou é do local da estomia? É do local da estomia e eu penso que poderia tirar o intestinal, porque já tem o intestinal de pessoas. Demarcação pré-operatória do local da estomia. Dois pontos. Repercussões... Não sei se... O que o Dr. João falou agora, Dr. João? Prévia. Eu tinha falado prévia. Impacto da demarcação prévia do local da estomia. Dois pontos. Repercussões na adaptação e qualidade de vida das pessoas... Como é que é? O problema é que tem duas estomias. Tem. Então, acho que fica... Tem que poder cortar. Primeira, né? Deixa só, que é impacto de demarcação prévia? Professora, não seria a demarcação e o impacto seria depois dos dois pontos? Demarcação. Ah, tá. Sandra, qual é o título original que eu abri a tela aqui, senão eu fico abrindo e fechando? Demarcação. Gestomias e gestionais. Eu acho que as pessoas com estomias sempre visto, se eu colocar demarcação prévia de... De... Demarcação prévia do local de estomia. Sabe, não sei. Sabe, não sei. Eu acho que eu podia fazer assim, eu já tive uma ideia. Demarcação prévia do local da estomia. Ah, não. Eu estou precisando da direção de vida no pós-operatório. Eu posso tirar o das pessoas com estomia, porque já está em crise. Isso. Isso é a pessoa com estomia. Então, fica demarcação prévia. Do local da estomia. Local da estomia. E o impacto? Fica onde? Você falou... Pode ser repercussões e impactos. Tanto faz a palavra. Se não faz mais interessante. Poderia ficar repercussões, porque no impacto, aí seria negativo, positivo. Poderia ficar repercussões também. Pode ser repercussões. Pode tirar das pessoas com... Se não, no pós-operatório. Não, no pós-operatório fica. Ah, tá. Qualidade de vida no pós-operatório. Demarcação prévia do local da estomia. Repercussões na adaptação e qualidade de vida no pós-operatório. Ficou melhor? Tá visualizando aí? Tá conseguindo? Sim. Esse título é o final, que fica no formato. É o formato final, é, professora? Definitivo. É. Eu tô mudando aqui na ata. Ok, porque, certo. Após os dois pontos, vai ficar esse R maiúsculo ou fica tudo minúsculo? Fica tudo minúsculo. Tudo minúsculo, tá, professora? Ah, eu tinha até falado agora do português aqui, e acabei deixando aqui na última frase. Qualidade de vida. Demarcação prévia do local da estomia. Sandra, você está aí? Tudo ok, Sandra? E aqui, Sandra. Você tá vendo? Tô vendo. Esse título você vai levar pra sua vida aí, na sua doutorada. Se levar, vai pra ele. Ah? Demarcação. E aí, professores? Demarcação prévia do sítio de estomia. Porque a literatura trágica é a mesma coisa. Não, é desde o local, que eu acho que é mais claro. Eu acho. Né, a gente vem seduzindo, mas eu acho que o local é melhor, o local da estomia. Certo. Professores, essa demarcação prévia ou demarcação pré-operatória? Professor Júlio, o que sugere prévia? Prévia? Não, prévia que estava aqui no objetivo, né? É, e é o que a literatura me vem trazendo. É, prévia é o que está usando mais ultimamente, Laura. Porque, assim, ele não é estomizada ainda, então é uma demarcação prévia. Eu acho que dá. Repercussões na adaptação e qualidade de vida no pós-operatório. Eu acho que ficou melhor. Pode ser? Pronto? Pronto. O quê? Quem tem que aprovar o título final é a Vociana e a Sandra. Pois é, a Sandra está aqui, tá bom, Sandra? Gente, ficou, eu gostei, eu gostei. Sandra vai carregar o título quase da vida aí. Oi? O título vai com ela quase da vida. O resto da vida? Mas eu acho que desse jeito aqui agora ficou bom. Acho que agora ficou, agora está parecido mais com o que está no trabalho. Evarcação prévia, deslocal da estomia, percussões na adaptação e qualidade de vida. Ok. Eu vou salvar aqui, então. E eu acho que chama mais atenção para quem vai ler também. Ficou. Não, ficou bem melhor. Gostei demais. Aí eu já posso assinar? Eu posso assinar? Eu posso assinar? Ah, tem que marcar aqui, ó. Aprovação, né? O reorientador, o último a assinar? Eu só queria fazer um comentário final. Desculpe, a banca, a Sandra. Quanto mais você lê, mais você quer ajustar. É só uma questão de observação. A adaptação e a qualidade, eles constituem um processo na vida das pessoas. Então, o pós-operatório tem um período que ele vai se esgotar. Ele passa... Então, é só uma questão. Se seria até qualidade de vida ou se mantém o pós-operatório? Eu não tenho certeza, sabe, não é? Você precisa falar, sabe, se tira o pós-operatório. É, porque ele não é só no pós-operatório, é o resto da vida, né? É pela vida. Eu acho que tinha nada o pós-operatório. Eu acho. A instrução que a Bruna mandou aqui é que assina a primeira para a Bruna Baca, a orientadora. Então, desse jeito aqui ficou melhor? Eu acho. Repertissões na adaptação e qualidade de vida. Mas aí não está faltando o sujeito? Eu acho que está bom, está implícito. Está bom, né? Então, está. Ok. Então, vou salvar e vou assinar. E a gente já pode entrar no CEI para assinar? Pode. Depois que a... E ela assinar. Eu assinar, é. Ela já assinou? Está assinando já? Tá. Pronto, já deu certo. Pode assinar. Eu assino também. Agora, segue esse aqui, doutor Fábio. Esse aqui, a Regina. Segue essa ordem aqui? Não, não precisa não. Não precisa não. Ela falou só o presidente que assina antes. O resto depois, todo mundo assina. Só que não me disponibilizaram ainda não. Acho que tem que avisar de... Faltou aqui? Faltou falar aqui pela aprovação. Nossa senhora, e agora? É só reeditar de novo, acho que não sei o que eu deixo. Hã? É só reeditar em cima. Não tem aberto ainda o botãozinho, não? Ai, meu Deus. Já reeditar. Ok, ok. Coloca a editar aí, ok. Pronto. Está mantendo aqui o título, né? É bom que está todo mundo vendo como é que é a burocracia. Ai, Céus. Vou colocar uma xzinha aí. Pronto. Ai, não pode ficar mais nada não. Pelo amor de Deus. O título, deixa eu conferir aqui. Demarcação prévia do local da estomia. Repertições na adaptação e qualidade de vida. Ok? O que mudou aqui, Sérgio? Não, está tudo certo. Acho que sim. Ok, né? Aí agora eu assino de novo, né? Colocou lá aprovado? Tá. É o primeiro aqui, ó. Pela aprovação do trabalho. Está ok, ok. Não, agora está tudo certo. Nossa senhora. Professora, leia de novo o título, professora? Peraí. Por favor. Agora, achei. Demarcação prévia do local da estomia. Dois pontos. Repertissões na adaptação e qualidade de vida. Estou bom? Ok, Regina? Ok, professora, porque senão a gente fica, a gente não termina, mas está ok. É mesmo, é com você e com a Sandra, realmente, como disse o professor. Porque isso fica para o resto da vida e a gente tem que ser, tentar ser feliz, né? Inclusive com o título da nossa tese. Quando vai publicar, que ela vai fazer recorte ali, ela vai publicar separado a parte dos profissionais e das pessoas com a estomia. Aí acaba tendo, criando outro título, né? Aí esse título vai ficar no repositório da universidade. Vai ficar o resto da vida, vai ficar no certificado dela, da documentação dela, né? Ai, gente, agora a Paula está pensando, que está se salvando até agora. Eu não sei se você... Qualquer coisa tem na gravação. Ô, Ana. Oi? A outra Ana não pode assinar, tá? Se o suplente assinar, o decanato não aceita. Ah, é? Então pronto. O nome dela está aqui, da Beatriz. É, mas o suplente só assina se faltou algum titular. Isso, eu não preciso assinar não, Ana Lúcia. Hã? Eu não preciso assinar. Ah, tá. Eu não estou disponível, não sei ainda. Então, acho que a Bruna deve mandar depois. Assim que chegar, eu assinei. Pronto, assinei. Você tem que mandar o número do C para mim. O número? Eu mandei no e-mail, doutor João. Então, vamos ver se chegou. Eu tinha mandado com o Souza ou com o Z. Então, eu posso sair daqui do meu já, né? Agora, eu já vi que está aqui. Doutor Fábio, o senhor conferiu se está no número do senhor também? O meu ainda não está. Deixa eu ver se depois que você assinou, já apareceu. Antes aparecia. O meu só está aparecendo aqui. Controle de acessos externos. Nenhum registro encontrado. Regina, mas você pega esse número aí. Doutor Fábio, o senhor está vendo o número aí no e-mail? Quer que eu ponha aqui o número no chave? Não é bom. É. O Ana, no documento que chegou para mim, não tem o número certo. Aí, eu pus aqui agora. 23-106-11-7571-2021-22. Certo? O Ricardo está falando aqui que é melhor assinar com a ajuda da Bruna, lá da secretária. Eu acho que a Bruna vai disponibilizar agora. Acho que é só mandar para ela avisando que você já assinou e ela vai disponibilizar para todo mundo. Mas espera aí. Mas eu acho que é só esperar. Acho que não precisa ficar esperando. Dá para ir fazendo. É. Depois eu vou responder para ela agora. Para não ficar passinada. Mas esse número ali consta no e-mail também, professora Ana Lúcia? Tem. Tem no e-mail. Tá? Esse número foi enviado também. Mais uma regressa do Dinta. Mais uma regressa. Começamos lá em 16, né? É. Desde 2016, exatamente. Nossa. É uma vida. É. É. Não sei o que vai aqui. Essa pandemia transformou os doutorados em seis anos, sete anos. Mestrado em quatro. Seis anos, praticamente. Mestrado em quatro. Nunca tinha visto isso. Ainda tem colegas para apresentar, professor? Tem. Mas acho que todo mundo tem até a gente. Doutora Ana? Sim. Sim. Ana, eu estou precisando sair já também. Vamos terminar. Tudo bem. Tudo bem. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Até a próxima. Até a próxima. Parabéns mais uma vez, Sandra e Ana. Obrigada. Boa tarde a todos. Parabéns. Fiquem com Deus. Saúde. Cuidem-se. Amém. Cuidem-se. Obrigada. O que é isso?